Música Bom dia meninas, tudo bem? Bom dia, eu sou a Ana, a Sasei, a Dora e a Diana. Eu estou falando em nome do coletivo Caneiras. A gente vai apresentar, primeiro deixa eu pedir desculpa pelo atraso, mas a gente tinha que dar tempo para o professor chegar. Eu sou o coletivo Caneiras, o coletivo Caneiras é um coletivo feminista, busca difundir, discutir questões de gênero e representatividade. A gente ainda está começando. Surgiu essa ideia do projeto Mana Pirata, o criatinho da Mila, que está aqui. A gente é ligado a ideais piratas, de função de tecnologia, liberdade de compartilhamento, liberdades individuais, Enfim, ideais mais liberdades. A proposta do evento hoje é uma coisa de troca entre mulheres. A gente já tem vários grupos estabelecidos que lidam com tecnologia, difusão de programação, linguagens de comunicação, informática para mulheres, filagens, o Preta Lab, Maria Lab, Luzinha Cane, vários outros. A gente vem para somar várias, nessas diversas iniciativas voltadas para mulheres, retomar o espaço que já foi ocupado por mulheres na difusão e criação de tecnologia, discutir um pouco de temas sensíveis, a área de tecnologia, vigilância, representatividade. E a gente queria, na verdade, apresentar um pouco do projeto e, a qualquer momento, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, sugerir alguma coisa, uma iniciativa que deve, agora é uma primeira experiência, mas deve ser expandida para outros lugares, para outras pessoas, formar uma rede de trocas de conhecimento entre garotas. A gente sempre teve essas redes femininas de vários assuntos, mas que agora, antes era muito limitada, por muito tempo, ficou nessa coisa de coisas de mulher, as coisas que nos permitiam discutir entre a gente. E hoje, as coisas são diferentes, a gente está aí ocupando outros espaços, mulheres sendo reconhecidas, mulheres pioneiras, mulheres que disputam o seu espaço. A gente também queria saber de vocês o que vocês esperam para o evento e para outras iniciativas desse tipo, quais são as expectativas, as esperanças de cada uma de vocês. Cada mulher que está nessa área, em área de tecnologia, eu não sou da área de tecnologia informática, eu sou da engenharia civil, mas a gente sabe como são meios que foram caracterizados ao longo do tempo como meios masculinos, foi sendo batido isso, que é uma área para homens, que é uma coisa bruta, a gente sabe que não é assim, a gente sabe onde a gente está, cada uma tem a sua bagagem, essas mulheres que vão se apresentar hoje e foram consumindo isso em conjunto com outras mulheres. Vamos tentar criar um ambiente de trocas mesmo. Então, vocês estão livres o tempo todo para conversar, para trazer questionamentos para a gente, para os palestrantes, para expor também o lado de vocês, criar um ambiente que seja coletivo mesmo, de todo mundo. Bom dia, a gente vai tentar meio que quebrar essa estrutura da gente ficar aqui falando, como vocês viram, a gente quer ao máximo que esse primeiro momento seja uma troca, basicamente isso, acho que agora a gente pode levantar a bola de alguns tópicos, se vocês já começarem a falar alguma coisa, se você tem uma vontade de fazer isso. Bom dia, gente, eu sou a Boa, já estou encaminhando aqui para essa proposta que a gente discutir, eu queria fazer um resumo mais ou menos do que as meninas falaram e contextualizar com o evento de hoje. Então, a gente tem muitas pessoas aqui, muitos coletivos, muitas experiências que a gente gostaria de escutar e de alguma forma colocar todas como protagonistas dessa ação, porque a ideia é que isso seja realmente um hub de todas as atividades que a gente já vem fazendo. Não é criar uma coisa nova, afundar, inventar uma coisa nova, é aproveitar da nossa luta para a gente se fortalecer no campo das tecnologias. Então, o que a gente está propondo aqui, na verdade, é usar criticamente o que a gente já vem usando e colocar isso para trabalhar ao nosso favor e não para invadir a nossa vida, invadir a nossa privacidade. Então, um dos assuntos que a gente tem discutido muito e precisa chamar mais gente para que pense, que discute, que argumente, é a questão da vigilância, e das ferramentas de segurança. Então, a gente já tem um milhão de provas, de indícios, de sinais de que a gente é invadido e vigiado cotidianamente sem nenhuma justificativa estruturada, por exemplo, a segurança. A gente sabe que vigiar não impede um atentado terrorista, a gente sabe que vigiar não impede que aconteça um crime. A gente sabe que vigiar é a gente fornecer os nossos dados para que as pessoas criem provas culturais, para que a gente possa atuar por meio desses provas, e assim eles vão moldando nossas atividades. Então, é um mundo crítico da tecnologia. A indústria de treco de tecnologia, com essa coisa da internet, das coisas, mundo super conectado, fez com que a gente perdesse o direito de estar, por exemplo, desconectado. E hoje a gente está numa hiperconexão, que a gente nem sabe por onde nossos dados estão circulando. E a proposta dessa pegada hacker ativista é entender, compreender e enfrentar esse problema do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso cotidiano e a partir das nossas atividades. Então, vamos falar de segurança, vamos falar de criptografia, vamos falar por que o Big Data, por exemplo, é vigilância, é vigilância massiva, por que não ajuda, por que isso atrapalha, e por que os movimentos sociais hoje estão nessa situação. Então, o passe estudantil, o passe livre de Brasília, agora implementou o reconhecimento facial. A galera do biohacking está desenvolvendo um monte de ferramenta de coleta de dados, sem entender que isso pode ser entregar o ouro na mão do bandido. como se diz, biometria do TSE para impedir fraudes no processo eleitoral. O que a gente tem a ver com tudo isso e como que a gente pode entender como esses processos se colocam para a gente e como a gente pode inverter isso daí ou impedir que isso afete a nossa habilita, a nossa militância, o nosso ativismo. Então, o que eu queria deixar muito forte aqui para a gente é, a gente está trabalhando com tecnologia, eu tenho trabalhado com tecnologia já há muito tempo, muitos anos, desde que a tecnologia não era popularizada, e a gente vê a popularização da tecnologia cada vez mais dentro de um contexto que não é transparente. Então, a gente precisa tornar o desenvolvimento, as metodologias, as demandas tecnológicas mais transparentes, mais humanas, mais sociais, mais voltadas para o desenvolvimento desse projeto de sociedade libertária que a gente está construindo. Então, a importância de todos os temas que vão ser falados aqui, desde como começar a programar, como que a gente vai mexer com o atuíno, o hardware, a internet das coisas, o big data, é tentando sempre fortalecer que a gente possa fazer esse uso crítico da tecnologia, que a gente possa se colocar nesse mundo da tecnologia, não como mais uma mulher que vai entrar no mercado, vai sofrer assédio, violência, vai entregar a sua força do trabalho, de trabalho para o enriquecimento do capital, do patrão. Então, é colocar tudo isso no seu lugar e pensar de forma crítica que projeto de sociedade, que projeto de uso de tecnologia, que projeto de segurança, que projeto de ativismo digital é esse que a gente está propondo. Então, sejam todas bem-vindas, é mais ou menos isso. A gente vai passar o microfone para vocês, e a gente quer ouvir todas vocês. A informática é cada vez mais crescente, e cada vez mais automatizada em todos os nossos trabalhos. A gente não tem mais como escapar disso. E cada um de nós teve uma alfabetização de informática diferente. a partir da década que a gente nasceu. Quem é da década de 90 já pegou a alfabetização da informática muito cedo, porque a internet estava se propagando na década de 90. Quem é da década de 80 já estava um pouquinho mais velha, mas pegou isso também com mais facilidade. As pessoas mais velhas a gente até tende a fazer viagem sobre isso, a mãe, a avó, que não pega direito ainda. Mas o processo de recheca informática é um processo de alfabetização próprio. E o processo de programação, de entender como o software funciona, como que a automação funciona, como que uma interface gráfica funciona, são alfabetos, são linguagens, completamente novas e diferentes, e que hoje é indissociável da vida, principalmente das metrópoles. Algumas cidades mais interiores conseguem se manter mais afastadas disso, mas à medida que a globalização avança, isso não será mais possível. Ao mesmo tempo que a gente perde muito em privacidade, a gente troca a nossa privacidade por facilidade. quantas vezes a gente não fornece os nossos dados do Facebook para que o Spotify não crie a conta lá, vinculada, certinha, aliada. Então, assim, a gente tem que entender como esse tipo de troca funciona, como que socialmente isso impacta a gente, que tipo de informação a gente está vendendo, porque a gente vende essas informações, a gente vende a gente, para as empresas de informática, o que elas fazem com isso. E o mais importante é que o Estado, que é o status quo, faz uso dessas informações que a gente vende. Eu sou da área de comunicação visual, porque diferente do pessoal de programação informática, eu fui para a área visual. E desde 2011, eu tive muito ligado com a questão de ativismo, porque vocês não têm ideia do quanto que o ativismo é impactado pela questão do Big Data, e de questões de quantas pessoas, por desatenção, por desinformação, por analfabetização de informática mesmo, acabam se comprometendo, criando provas contra si mesmos, ou então, como é que eu posso dizer? Deixando, não só a si próprio, a sua segurança, a mercê das companhias e a mercê do Estado por questão de não entender como as coisas funcionam, como a informatização funciona. E essa proposta do Mano Pirata é justamente a democratização dessa nova afetização que a gente quer levar para o máximo de pessoas possíveis. Em sociologia, tem um ditado que diz que você passa a ter o poder sobre o que você conhece. Você estuda para você dominar, na verdade. A sociologia é o estudo da dominação, na verdade. E a informática é uma coisa que a gente tem que encarar dessa forma. Ou a gente estuda a informática, ou nós seremos escravos da informática, o que não pode acontecer. Então, a gente tenta fazer o máximo possível para trazer essa afabetização nova para o máximo de pessoas. E cada um de vocês aqui teve a sua afabetização de uma forma diferente. E, assim, vai ser maravilhoso ouvir como vocês aprenderam desde mexer na internet, do chat da UOL, mexer no programa do Excel. Tem gente até hoje que não mexe direito. Para, assim, já mexer em coisas mais avançadas como o programa de Python ou mexer em um programa de edição de vídeo ou de imagem mais avançada, mesmo com Photoshop. Então, a gente quer construir esse ambiente em que não só a gente que já tem uma experiência compartilha, mas a gente também quer aprender de todas como que foi essa afabetização, como que a gente pode democratizar esse acesso, essa linguagem que, cada vez mais, vai ser e vai ser para todos nós. A gente está, numa hora, numa era pós-Laterra, que a humanidade fez a realidade dele ser tão virtual quanto real. E o genococino não se distingue mais das duas coisas. Então, eu quero agradecer a todas de todas. Bem-vindas ao Malagra. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém te colocar alguma experiência? A gente continua falando até todo mundo acordar. Eu acabei de... Então, na verdade, eu sou programadora, mas eu sou, na verdade, parasitologista. Sou epidemiologista, sim. Acabei de chegar, faz oito horas, de um campo de 40 dias, numa comunidade rural, no Equador, que está com uma epidemia de parasitólogo. Parasitos. Então, meu interesse por ser odontologia, na verdade, vem da minha militância. É, sou parasitologista. Então, essa proposta de organização de sociedades disciplinárias, para mim, sempre foi um problema. Porque eu sou militante de software livre, do Centro de Mídia Independente, e a gente que foi nesses movimentos todos que foram, de certa forma, vanguarda no... Como uma nova forma de pensamento e organização no campo da tecnologia, sempre foram muito pisados e muito perseguidos. E aí, assim, começou a minha trajetória. Mas eu contei isso porque tem dois caminhos aqui que a gente pode seguir. O primeiro é, claro, o mercado de trabalho de tecnologia para a mulher é terrível. O mercado de trabalho é terrível. O capitalismo é terrível. Então, assim, a gente pode seguir discutindo essa questão do trabalho ou a gente pode colocar aqui o quanto a tecnologia, nessa situação, nesse contexto histórico, ela promove mais abismo entre as pessoas, mais segregação. A internet, por exemplo, não é um meio democrático, como se afirma assim. Não, vamos colocar todos os sistemas de consulta pública do governo na internet e as pessoas vão participar. Não, as pessoas não vão participar. Primeiro que as pessoas não têm internet. A internet está concentrada, a internet não chega, a gente não tem infraestrutura. depois que a informação também não chega para as pessoas ou se chega, talvez não chegue da forma como ela poderia chegar contextualizada ali com as demandas que são locais, que são da própria comunidade. Então, esse aspecto de desenvolvimento de tecnologia com base societal é um aspecto importante para quem quer trabalhar com militância, para quem quer trabalhar com as comunidades e com esse tipo de organização. Então, percebe que a gente não está mais falando de trabalho, a gente está falando de trajetória, de apropriação e de uso de tecnologia. Enfim, a proposta é que a gente discuta nessa pegada de beleza, a gente não está brigando por um projeto de tecnologia que as mulheres podem trabalhar nesse esquema de trabalho que hoje é impulso para a gente e as mulheres ganham muito menos, as mulheres trabalham muito mais, as mulheres são exploradas, as mulheres são violentadas em todos os aspectos de trabalho. Então, a gente não está brigando para aprender tecnologia para ir trabalhar em uma empresa e morrer deprimida. A gente está trabalhando para conseguir aplicar isso no nosso cotidiano e promover uma ruptura com essa abordagem de tecnologia que é devastadora para a nossa saúde mental. Então, nessa perspectiva, eu queria saber de vocês o que vocês acham disso. Quem vai ser a primeira? A primeira não, a quinta, né? E já contei até a minha história de vida para vocês. E aí, quem quer falar um pouquinho? Quem quer se apresentar? Quem quer apresentar seu projeto? Você está muito ativo, eu adoro a sua obra. Aplausos Meu nome é Marina. Eu estou desempregada há uns três anos. Eu decidi ser mãe pela segunda vez. Aí, eu sempre fui da área de tecnologia, mas eu também gosto da área de artesanato. Meus pais eram hippies e tal, então, eu que herdei. Até aqui, vocês podem ver que na minha cabra do notebook foi uma coisa que eu fiz, uma customização. Era um notebook muito feio, todo preto, aí eu coloria ele um pouco. Então, eu estou retornando à área e eu sempre gostei da área de design, essa parte, e eu sempre queria fazer uma coisa voltada para isso, para animação e tudo mais. Mas não deu certo. Tentei fazer pós-graduação mais duas, três vezes. Nunca fecho o tubo. Aí, eu desisti. E eu sempre também, assim, eu comecei a minha área profissional dando aula. E comecei em 2004. Mas aí, eu fiquei dando aula, acho que até 2011, depois fui para a empresa. E a minha área de informática foi muito básica, assim, tipo o Google. Assim, os professores não... Na época que eu fiz a faculdade, era uma faculdade inicial, então, eu tinha nem laboratório. E o meu computador, o meu primeiro computador, foi quando eu já estava dando aula. Então, eu aprendia nos computadores que estavam lá. E preparava minhas aulas lá e em casa eu não tinha computador. Então, foi bem mais tarde que eu tive computador, depois o notebook e tal. Então, eu sempre muito aprendi com o Google. Poucas vezes, eu trocava informações com uma pessoa. Então, a gente nem sempre também sabe se aquelas informações realmente são verdade. Você vai por aquilo que está falando ali, mas eu sempre pesquiso mais de alguma coisa. e às vezes dá aquelas... Eu, na aula, eu sempre ficava com medo de ter algum aluno que soubesse mais do que eu. Aí, eu sempre me preparava para a aula do conteúdo que eu ia dar. Aí, eu comecei a dar aula de programador web. Aí, eu tinha uma trajetória para eu preparar as apostilas e tal. Põe aqui. Aí, o que acontece? Teve um aluno que era muito esperto e eu não tinha chegado ainda no JavaScript. E aí, eu falei para fazer um exercício para elaborar uma tabela no HTML com as cores da extensão decimais. Aí, mas era para usar só o HTML. E esse aluno usa o JavaScript. Aí, ele me chamou para fazer uma pergunta. Poxa, está dando um erro aqui. eu queria que acontecesse isso, tal. Aí, tipo, o código dele. Aí, eu, ai, meu Deus. Peguei e falei assim, usa um parêntese aqui de primeira. Deu exatamente o que ele queria. Aí, eu, na minha cabeça, ufa. Então, sempre foi na cagada mesmo as coisas que eu conseguia. Assim, não sei muito ainda. Por mais que a gente estuda, a gente vê que mais a gente tem que aprender. Parece que não acaba, é infinito. Então, eu acho que quando a gente entra em qualquer área, eu não sei se é só a tecnologia. Da informática, que é assim, que é uma coisa que você aprende uma coisa agora, já tem uma coisa nova. Ou você acha que está inventando uma coisa agora, aquilo lá já existe. Que nem uma vez eu estava comentando com uma amiga sobre algum recurso. Aí, depois, ela falou, mas isso já existe. Eu estou descentralizada. Então, é uma coisa muito rápida. e até eu estou começando a estudar, quero entrar no mestrado e começo a fazer cursos online, eventos, e às vezes eu não sei que, não, agora, por onde que eu começo? Tem tantos cursos já inscritos, tantos eventos para ir, e casa, filho, então, é complicado, né? Então, é isso. Eu estou retornando agora, eu ainda estou desempregada, eu não quero trabalhar no momento, quero estudar. Às vezes dá vontade, não é saudade de trabalhar, mas eu tento acalmar, porque como eu tenho dois filhos e tenho um caso, como que eu ia conseguir estudar também junto e trabalhar? Eu sei que é pesado. Eu já fiz isso uma época, fazia faculdade de noite, de licenciatura em computação, porque o primeiro eu fiz de tecnologia, no UIST, em Paracambi, da FaiTech. Então, foi, era a segunda turma que eu fiz, então, não tem uma base muito boa. Aí, depois, eu fiz a licenciatura, porque como eu dava aula, eu queria aquela coisa de dar aula. Aí, depois, eu parei com isso, quis empresa, queria fazer a quadraduação e a animação, mas aí não deu certo. Aí, eu, bem, como eu já dei aula, e eu também gosto, então, vou fazer o mestrado. Então, o meu objetivo, no momento, é o mestrado e seguir a carreira acadêmica, na área de informática mesmo, e, quem sabe, um dia tentar conciliar com a parte de animação que eu sempre gostei, mas ainda não aprendi. Escrevi num curso de Blender, que ainda não comecei, foi no início do ano. Então, é tantas informações que eu não consigo, às vezes, lidar com isso e tempo. Fico cansada de noite, às vezes, de noite, poderia estar dando uma estudada, mas fico morrendo de sono. Então, é complicado, lidar com isso tudo, poder conciliar. E eu acho que, quando a gente troca essa informação com uma pessoa, ao vivo, debatendo o seu conhecimento, a sua experiência, é muito melhor do que você sozinha, de frente até ela e com o Google, aprendendo. Eu acho que, quando eu compartilho isso cara a cara com alguém, que nem quando eu estudo com uma amiga para uma prova, e eu não sou da área de lês, a área de rádio, né? Aí, ela foi me explicando uma porrada de protocolos. Eu sei que eu acertei tudo o que ela me falou no caminho, no treino para a prova. Só na conversa. Se eu tivesse lido, não ia ser tão eficaz. Então, é isso, né? Eu falei meu nome, Marinho. Agora, eu não sei quem é que vai dar continuidade. Alguém? Eu queria provocar. Oi. Porque eu estou saindo dormir, eu vim imperativa. Bom, duas coisas que me chamaram muita atenção, que eu acho que a gente pode ir aprofundando esse debate, aprofundando esse debate ainda. Eu estou com espanhola na cabeça, não vou perguntar. Primeiro, que esse processo de aprendizagem de tecnologia, ela falou aqui da pós-modernidade, dessa organização, cada dia é mais autônomo. A gente, cada dia, precisa menos de pessoas ensinando a gente e a gente precisa mais dessas, de ter essas trocas, de ter a necessidade. Pelo que eu ouço, assim, todo mundo falar, as meninas falando, a gente está aprendendo conforme a nossa necessidade. Eu acho isso muito lindo. legal. E a gente pode poder sozinha, ou a gente pode fazer isso num campo de vários projetos, de várias pessoas que estão, não só ensinando e aprendendo, como também estão inventando coisas legais. Projetos que estão criando coisas legais. E outra coisa que me chamou a atenção, eu fiquei pensando, que a gente podia ser operadoras da nossa própria segurança. E começar a pensar e rejeitar um pouquinho essas ferramentas que, na verdade, não estão fazendo a gente andar em círculo. então você falou, não, eu sempre em casa procuro no Google. O que a gente podia usar, por exemplo, para substituir o Google? Como ferramenta de busca e principalmente como ferramenta anti-dominação capitalista, que é o que o Google faz com a gente. é mais barato ele pagar as multas do que ele deixar de vender os nossos dados no negócio lucrativo. Então, vou deixar a primeira provocação aqui para a gente. O que a gente pode fazer para operar em prol da nossa própria segurança? E já que você falou de Google, o que a gente pode usar aqui para substituir o que o Google faz com a gente? Eu queria dividir uma experiência que acho que ela fez uma provocação entre as pessoas mais velhas. Eu sou da década de 70. Então, quando eu nasci, eu nasci com a gente de computadores, só que eles eram muito chatos. Eles imprimiam um papel rosa e umas fichas cheias de buraquinho. E aqui ele me deixava tão chateada. Ele achava a computadora a coisa mais chata do mundo. E aí, de repente, eles evoluíram por umas fitas enormes e pesadas. E eu falava assim, nossa, a computadora, para que alguém mexe com essa máquina enorme e chata? E aí, de vez em quando, ele falava hello. E eu achava a computadora a coisa mais chata do mundo. Então, eu gostava de uma mesa de luz enorme, assim, que acendia. E aí, eu botava papel de vegetal, eu desenhava, 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 e acabei virando uma design. E odiava o computador. O dia, o computador, a minha vida interna. Não, a minha vida interna não, mas parte da minha vida. E os computadores foram ficando menores e um dia, eles chegaram na minha casa com a tela verde, né? E aquele C, C dois pontos, barra, barra, né? Era uma coisa horrível. E eu continuei odiando isso. E eu continuei desenhando. E eu falava assim para a minha mãe, não, 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 não vou mexer nisso, não. Enquanto eu tiver cor, eu não vou mexer nisso. Porque realmente eu cresci. O computador me deu esse medo, assim, eu tinha medo daquilo ali, porque eu não conseguia entender aquela interface, né? Era uma coisa assim que me traumatizou desde a infância, talvez até porque eu tive contato desde pequena com o computador. É, e eu, eu acho que eu devia ter sido menos preconceituosa. Eu poderia ter aproveitado muito. então a cartografia foi uma coisa que me apaixonou muito. O desenho me apaixonou muito, eu me tornei uma designer. E eu fui fazer mestrado longe da minha família e eu não podia ligar, né? Ligar é muito caro. E aí eu descobri que tinha uma sala que eu podia mandar um e-mail, isso era em 95, eu podia mandar um e-mail, mas aí eu tinha que digitar c2. barra barra harvard.edu e pedir um protocolo para poder mandar o e-mail de edu para edu. Era complicadíssimo. Eu tinha uma colinha que eu tinha que copiar tudo que eu tinha que escrever, eu não conseguia decorar aquilo de jeito nenhum. Era muito difícil. mas eu me apaixonei pelos softwares da Adobe e desenhei muito com eles. Me tornei uma designer, fui fugindo desse lado do computador até que eu conheci um cara chamado Joshua Davis, que é um artista, é um mostrador e ele foi para essa mesma escola que eu e ele disse assim, numa palestra que ele deu, ele falou assim, poxa, eu fui usar o Illustrator para desenhar, mas aí, sei lá, tinha um pincelzinho, tinha essa ferramenta, tinha a corzinha, não sei o que, mas não tinha o que eu queria. Aí eu resolvi escrever umas linhas de código e fazer umas ferramentas novas que eu queria. Aí eu falei, como? Você pode fazer isso? Pô, isso é muito maneiro. Eu quero fazer isso também. Aí ele conseguiu abrir meu coração para código. E aí nesse dia eu falei, poxa, demorou, mas o computador me conquistou. E aí eu entendi para que computador existe. Esse empoderamento da gente não fazer o que a máquina fala, olha, eu faço isso, da gente falar assim, não, 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 você vai fazer o que eu quero, é um outro momento na sua vida. Assim, eu hoje estou fazendo um trabalho porque eu comprei um software e eu todo dia bato a cabeça porque eu não quero fazer o que o software faz. Eu quero fazer outra coisa no software. Então, eu tenho que aprender R, ou eu tenho que aprender Python, ou eu tenho que aprender C, eu tenho que aprender alguma coisa. Mas eu não vou ficar contente em fazer o que o software faz. Eu quero fazer uma outra coisa, eu quero ir além. Porque só o que ele faz, todo mundo que compra o software pode fazer e aquilo ali já está, aquilo ali é muito simples, é muito sem graça, né? Aquilo, sei lá, para mim não está bom. A gente tem que, a gente mandar, não deixar ele mandar em você, eu tenho muito essa sensação, assim. Então, hoje eu trabalho com Big Data, eu trabalho com pesquisa e eu queria muito aprender, assim, a ir um pouco além, porque eu acredito, assim, que muito das pesquisas que eu uso são pesquisas, assim, que a pessoa vai na rua e pergunta, ou, né? São pesquisas que foram perguntadas, mas eu acredito que para você saber realmente o que está acontecendo, você tem que pegar da internet. padrão, né? Você tem que pegar Twitter, você tem que... O Facebook não deixa muito você pegar, né? Então, eu tenho lido muito sobre isso, tenho estudado um pouco sobre isso e o meu interesse está muito nisso, assim, você ver as tendências das pessoas pelo comportamento delas nas redes sociais, no que elas estão blogando e falando. Eu queria aprender muito sobre isso e eu não tenho a menor ideia onde fazer um surdo que eu não sei se chama porra. Você falou de design, de planner também, esse enfrentamento que a gente tem entre fazer uma coisa que a gente quer e a ferramenta não tem, Isso, mas eu queria fazer um negócio brilhado e não existe isso. Você vai ter que literalmente escrever é um debate antigo, inclusive designer todo mundo é teórico, de fússia, tudo bem, muito chato, mas é engraçado porque a minha avó, ela era programadora na McMaster, na época que o computador era mais calculadora do que o computador. E na casa dela sempre teve computador, mas a minha avó eu só vinha no computador com 16 anos de idade, que é engraçado. eu lembro também da... meu pai foi estudar engenharia e ele me contando que quando o Windows foi lançado apresentaram uma faculdade dele e aí ele disse, ah, é só um programa bonitinho que ao invés de você digitar o código você aperta o ícone, não vai enganar. Ainda bem que ele não foi empreendedor, né? Mas, assim, o que eu queria dizer é que essa a gestão da Bicata também ela ela pode nos servir a muitos concorros, né? O que eu falei antes do a questão do quanto a gente se vende. Tudo que a gente fala, tudo que a gente posta, tudo que a gente publica, seja fotos do cachorrinho, seja todos os policiais que estão mostrando, cada vez mais pesado, assim, é muito provocativo mesmo. Tudo isso fica armazenado e tudo isso é data. Tudo isso, tudo isso é data. Data não é má ou boa, ela é ela. O que as pessoas fazem na data é o diferencial. O papel humano não está isento da tecnologia e é por isso que é importante a gente estudar ela. Gente, eu estou ouvindo o que eu estou dizendo. Não, assim, ela é importante a gente estudar ela porque a gente é quem faz, a gente é quem resolve o que fazer com a Bicata. Você está estudando com a Bicata. Essa questão de, por exemplo, dependências influências na internet, a internet se tornou uma extensão do nosso pensamento mesmo, sabe? A gente aprende melhor coletivamente porque ela termina a follow-up aprendo muito mais numa conversa do que lendo sozinha, mas isso é desde sempre. Ninguém é gílio sozinho. Einstein não era um gênio sozinho, o Da Vinci não era um gênio sozinho. Estudou outras pessoas, teve colegas que ensinaram muitas coisas sobre ele. O gênio, na verdade, é um coletivo. Nós somos um coletivo. A internet é um coletivo. Ele está se tornando uma extensão mesmo. E é para uma coisa que a gente até para pensar, é a preocupação que eu vou fazer. E daqui a algum futuro, até o que do próximo que a gente já projeta, quando a gente se tornar as cibordes, quando a gente começar a implantar mesmo a tecnologia no nosso corpo para valer, sabe? A gente já tem óculos que fazem realidade a metade, que já estão tornando o que é real, e o que é a realidade construída é uma coisa de fúria. Então, já tem aquele seriado que todos nós gostam do Black Mirror, isso aí, que a galera planta na mente, e se comunica. E o assunto da informática, quando a gente chegar nesse nível? quanto que a gente vai aceitar a facilidade em troca da nossa pessoa? Quanto que isso vai, quanto a gente vai abraçar isso como sendo humano? Ou quanto que a gente vai ter domínio sobre isso e falar, não, espera aí, isso aqui vai ter que ser regulado dessa forma, porque eu sei que isso acontece e se eu precisar sair disso, eu tenho esse recurso. E é isso que o Raptor mesmo faz. Tipo, eu entendo como ele funciona e eu modifico o jeito que ele funciona. Eu tenho controle sobre ele, se eu precisar sair dele, eu tenho poder sobre isso. Eu vou só aqui, vamos fazer outra, colocar mais um que vem pra ele, nesse comentário. Que é, a questão do Big Data é uma questão que me preocupa muito. Eu sou epidemiologista, estudo a distribuição das doenças do mundo, então Big Data é uma coisa que sempre está apreta aqui pra mim. e é terrível como a gente ouve a justificativa de que é para promover saúde, é para promover segurança, sendo que Big Data é um conceito que nasceu do marketing pra fazer, pra analisar tendências e oferecer produtos. Então, o que que é Big Data, o que que Big Data significa para nossas vidas, o que que Big Data significa para o nosso ativismo e o que que Big Data significa para os propósitos deles. Então, é esse caminho. Antigamente, por exemplo, você, as empresas farmacêuticas que queriam testar medicamento, infectavam uma comunidade inteira, testavam medicamento e depois dava o resultado e depois dava o resultado daquilo ali. Então, assim, a gente não tinha nenhum processo de controle, de transparência do que eles faziam. Hoje, eles infectam nosso telefone, nossa vida inteira pra testar os produtos e ver. então, o que que mudou na prática? Mudou a plataforma, mudou o sistema, mas a mentalidade de ser vazio, de invadir, de ter nossos dados e de usar isso pra criar um medicamento, uma tendência, um novo carro, uma série de televisão, um TV show, que nem Spring of Things, que foi feita com base em pesquisas que a gente nem sabia que estava participando. Então, hoje, no campo da saúde, por exemplo, se você quer fazer uma pesquisa, se você quer coletar dado primeiro, você tem que ter uma pergunta. Eu não posso coletar, tipo, vou resolver que eu vou coletar o dado de todo mundo e depois eu vejo o que que eu faço com isso. Inclusive, eu posso até torturar o dado e falar pra ele me dizer o que que eu quero permitir. Então, a gente precisa ter uma pergunta estruturada e bem feita pra evitar que coisas como esse tipo de violência continuem acontecendo. Então, Big Data é um assunto que eu acho que a gente precisa se preocupar muito, muito, e que está aí e que sempre esteve e que hoje ele só se apresenta de uma forma mais ou menos perversa, mas ele continua se apresentando. Eu acho que a gente tem que pensar que Big Data é inevitável, né? que ele surgiu com o surgimento da internet, que desde que a internet surgiu a gente vem colocando muita coisa lá, desde pesquisa, de mestrado, doutorado, que a internet surgiu pra isso, né? Surgiu pra as universidades se comunicarem, né? pros professores aplicarem informação, mas hoje ela cresceu pra muitas outras coisas, mas a gente tem 30 anos, eu acredito, né? De dados que estão lá, né? Estão na rede e Big Data é isso, são informações que de repente a gente não gostaria que estivesse lá, porque hoje se você tentar apagar uma página no Facebook, você não consegue, se uma pessoa, uma pessoa querida da sua família falecer e você não tiver a senha, você não vai apagar essa página, e mesmo se você tivesse aí apagar essa página, essa página não vai ser apagada, né? Então a gente tem todas essas questões, talvez se você apagar um perfil de um Instagram cheio de fotos que você resolveu, que você não quer dividir pro mundo, essas fotos não vão sair, né? Então isso também é Big Data, então a gente, Big Data é muito, é muita coisa e Big Data é assim, é uma data que a gente não tem controle, né? Então é uma coisa assim, pro bem e pro mal, a gente tem que saber lidar com isso, porque todo dia ela cresce e todo dia a gente não tem controle. Bom dia, gente. Nossa, perdão. Meu nome é Jasmine e eu tenho 20 anos. Eu construíva no Cefat, fazia meteorologia. É. E por volta do quarto período, eu tive a minha primeira matéria de computação aplicada, que era o Fortran. Poucas pessoas tiveram mobilidade com o Fortran, até porque e quem lidou sabe como é que é. Eu, mas por sorte, eu tive um bom professor e acabei tirando muita coisa boa daquilo. Nesse mesmo período, eu decidi que eu não queria meteorologia e comecei a postar computação. Mas quando eu me formei, na verdade, eu acabei indo para a UFRJ, para a EBA, para fazer Belas Artes. E foi quando a minha mãe deu um ultimato dizendo que eu não poderia mais só estudar, eu teria que trabalhar. então, eu fui lá no vagas.com e comecei a procurar toda a vaga possível. E me chamaram para uma vaga de jovem aprendiz na IBM. Vocês conhecem a IBM? Eu acredito que a primeira vez que vocês conhecem a IBM. Para quem não conhece, é uma corporação americana, que hoje em dia é mundial, e eles ajudaram muito na tecnologia, eles foram responsáveis por muitas tecnologias, inclusive um dos primeiros PC's. E eu cheguei lá crua, praticamente, porque eu sabia o Flartran e muito mal a experiência de programação. Então, eu cheguei lá esperando ir para qualquer tipo de vaga administrativa e o meu, hoje o meu chefe olha para mim e falou, não, essa garota tem perfil de TI. E me colocou num time de TI, sendo que eu não tinha contribuído na água e eu falei, ah, então você vai trabalhar com o SQR? Com o quê? É, SQR. E assim começou a minha vida na tecnologia e logo eu trocaria restauração e conservação na UFRJ para o sistema de formação no NIRRIO. e eu fui meio que aprendendo por necessidade. Fui correndo atrás e aprendendo para trabalhar. No ano passado, eu participei de um evento que se chama Growth Sack. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um evento de segurança, acho que o maior do Brasil. E fiquei em segundo lugar na Thuris. E nisso, eu meio que fiquei, uau, isso é interessante. e desde então vem você... Oi? Cryptorace? É, o que é? Cryptorace é... Basicamente, quando você chegava no evento, você recebia vários papéis, cartões com mensagens criptografadas. E até o final do evento, você tinha que twittar com a hashtag dele as mensagens criptografadas. E cada cada mensagem era criptografada de outra forma. Tinha cifra de César, tinha hot sheet. E foi o meu primeiro contato com segurança, com algo relacionado à segurança. E eu fiquei, uau, isso é bem interessante. Eu estou contando um pouco de mim porque todo mundo contou um pouco sobre a própria história. Mas, na verdade, eu queria seguir com o debate que... Desculpa. Goa. Goa? Ela... o debate que ela sugeriu sobre vigilância. Alguém já viu o Mr. Robot? E... Alguém viu o filme recente que se chama The Circle com Amy Watson, Tom Hanks, John Rieger? Que é basicamente um Google, só que muito pior. E... Ela falou... Ah, vocês... Qual a alternativa do Google hoje em dia? Semelhante. Nenhum não. Tem que querer. É. E tem aquela questão, tem a comodidade também. Tem... O Google... Não tem como eles serem malvados, eles deixam a gente guardar todas as nossas fotos ilimitadas. Então, fazer com isso. Não sei, mas a gente deixa a gente guardar, a gente não tem que ser malvados. Exatamente, eles fazem o álbum para você. Se você tira vários selfies, eles falam... Aqui, estou num GIF com todas as suas selfies. Vocês acham que quem fez isso é malvado? E... É... Vocês já pararam para pensar em o que acontece com toda essa informação que você dá para eles? E vocês não ficam assustados que talvez o Google você vire, sei lá, o The Circle, que é... Para quem não viu o filme, basicamente eles acham que eles podem coletar todos os dados, aquela questão de vigilância mesmo, e eles podem usar isso para o seu bem. Inclusive, a... Eu posso dar de pânia? Então, eventualmente, eles usam um chip que... que... A data sobre a saúde da pessoa e eles chegam a... Você... Eles chegam no nada no escritório e falam... Ah, você está com, sei lá, o colesterol, você deveria se cuidar. E fica assim, até que ponto isso é para o seu bem e até que ponto isso está infligindo a sua privacidade? E... Desde a Cryptorace, desde o Mr. Robot e essas coisas, eu troquei o Gmail, por exemplo, pelo Prato Negro. E... Desde então, eu tenho ficado muito mais recidosa com relação a como eu uso as minhas informações e onde eu uso, procurando alternativas. E... eu queria saber mais porque eu virei extremamente paranoica desde que eu comecei a procurar sobre essas coisas e queria saber que eu sou a única e... queria falar mais, alimentar esse debate. Só deixa eu aproveitar o gancho aqui, aproveitar que falou de vigilância e para onde são esses dados e essas coisas que... Porque a gente tem governos e procurações tão bonzinhas, assim, sempre pensando no nosso bem-estar, sempre preocupados, assim, como eles podem melhorar a nossa vida? Não, de fato, algumas coisas melhoram, mas... Tem uma... Esse é um debate que a gente devia ver com mais frequência em países como o Brasil, momentos de crise, são ótimas oportunidades para retirada de direitos, sempre, claro, pensando no seu bem. Nos Estados Unidos, a gente viu em 2001, foi a... o ataque das forres gêmeas, né, 2001. Desde 2001, são 16 anos que os Estados Unidos vêm incrementando seus sistemas de vigilância contra os seus próprios cidadãos e contra outros também, porque não vigilar todo mundo no mundo inteiro, nada impede, né? É claro que com aquela... A gente viu guerra ao terror, a gente viu ah, vamos acabar com o terrorismo no território americano, deu tão certo, assim, que, né, nunca mais se viu o terrorismo. o fato que a vigilância não funciona. A gente tem... Eu não tenho nenhum estudo comigo aqui, mas a gente tem alguns estudos, né, em vários países sobre o impacto da vigilância governamental sobre seus cidadãos e a resposta é que você não teve nenhuma queda representativa, assim, significativa em, sei lá, você não consegue prevenir um ataque terrorista vigiando as pessoas. a única coisa que você consegue é, de fato, manter a rédea mais curta sobre os seus cidadãos. A gente tem uns exemplos interessantes aqui no Brasil também. Se você vai pensar, por exemplo, em 2013, a gente teve as jornadas de junho e teve um incômodo, digamos assim, para o governo, né? Começa aquela pressão, as pessoas começam a se movimentar, a coisa começa a crescer, ninguém sabe para onde isso vai, ninguém sabe como isso está acontecendo, talvez ela saiba como isso vai porque tem uma cara de epidemia, assim. Mas, assim, o fato é que precisava achar alguns botes expiatórios, né? Aqui no Rio, a gente achou alguns botes expiatórios, né? Então, tem aquele processo incrível, maravilhoso, dos 23 do Rio, pessoas condenadas com base, bom, absolutamente nada. O fato é que precisava condenar alguém, tinha toda aquela vasta gama de pessoas que foi aos protestos que publicou no Facebook, publicou no Twitter, que mostraram, que não mostraram a cara, e precisava achar uma meia dúzia de pessoas para colocar lá nos jornais e dar uma resposta governamental ao descontrole da população. A ideia toda é que você não pode deixar as pessoas se autocontrolarem e você não ter, né? Como evitar o que elas, sei lá, não direcionar o que essas pessoas estão fazendo. é, pois é, mas não é bem esse ponto que eu queria abordar. As pessoas, todos os 23 do Rio, foram pessoas que estavam lá nas redes sociais e que comentaram alguma coisa e usaram essa alguma coisa para montar um processo com base nada. Assim, se você pega o processo para ler, a gente tem algumas... Bom, a gente tem algumas publicações a respeito do processo. eu trabalho com o governo não aqui no Rio de Janeiro, eu sou funcionária do Estado de São Paulo, entendo um pouquinho de como funciona o processo, mas não muito. Estando do lado de lá, do balcão, a gente começa a ver que as coisas não são tão transparentes assim, existem outros interesses não muito puritanos, independente de quais são as forças em jogo. E a gente tem esse caso, eu acho que é o primeiro grande caso de efeito de vigilância comportamental do governo sobre cidadãos no Brasil que é esse caso dos 23. São pessoas que foram escolhidas quase aleatoriamente, pessoas, qualquer um que conheça as pessoas envolvidas já tenha visto, tenha visto foto, tenha visto vídeo, pode ver que são pessoas perfeitamente comuns, que não são terroristas, não são, não há, são pessoas que vão super questionar a ordem, mas veio essa resposta governamental, né? De encontrar alguns culpados e trazer isso como exemplo de, olha, se vocês não forem bonzinhos, isso pode acontecer com vocês também, porque não tinha nenhum motivo para essas pessoas serem presas ou serem processadas, então a gente não precisa de um motivo para fazer isso com vocês. Antigamente, a gente não tinha, tinha vizinhos, tinha a mulher que ficava lá no muro, tinha o padeiro que ficava verificando o que os outros estão fazendo, a igreja exercia esse papel de controle, a igreja era praticamente o Estado, né? E a ideia é simplesmente essa, de você controlar as pessoas para que elas sigam determinados propósitos que você tem ou para que elas não façam coisas que sejam prejudiciais para os seus ideais, então a igreja fazia esse papel. Hoje a igreja não tem mais esse protagonismo, mas a gente tem a internet, então você tem trocetos vizinhos lá, inclusive qualquer um que entre na sua página pode ser o seu vizinho espiando o que você está fazendo na sua vida. A gente tem os programas da Receita Federal, o maior super computador que a gente tem dentro do governo é um computador da Receita Federal que está lá para, teoricamente, pegar fraudes no imposto de renda. A gente sabe muito bem como isso funciona, né? Porque a gente às vezes cai na malha fina, mas o cara faz lá uma transferência de 500 mil e não aparece, então eu não sei. Fica mais. A possibilidade de você grampear telefone, grampear comunicações, ela falou do ProtonMail, a gente tem que começar a pensar um pouco em como contornar essa questão da vigilância, porque isso pode ser até que tenha uma boa intenção, mas a gente não sabe até que ponto esse controle vai... Eu sei lá, talvez eu possa não concordar que esse é o jeito certo, que esse é o jeito que vai ser legal para mim. Então, talvez eu não queira que fique alguém lá decidindo se eu vou para o céu ou para o inferno, se eu vou... se eu sou terrorista, vai ver eu num momento de raiva lá, falei que queria botar uma bomba no Congresso, daqui a pouco aparece um processo na minha porta. que você falou aqui, está escrita aqui, será que foi uma bomba no Congresso? Não sei. Então, como a gente tem historicamente em momentos de crise, em momentos de tensão social, as pessoas ficam mais propensas a entregar um pouco da sua liberdade individual em troca de segurança. Segurança é uma necessidade primitiva, instintiva que a gente tem e a gente delega essa segurança para alguém que diz que vai cuidar disso para a gente, também uma coisa meio instintiva, eu acho, não sei. e para onde isso está indo? Para onde, em que, de que forma a gente está entregando para essas pessoas essa porção da nossa liberdade individual, especialmente nesses momentos de tensão, nesses momentos de polaridade social, nesses momentos de escassez, crise econômica, se não sabe o que vai fazer, se não sabe se vai ter emprego amanhã. E aí tem um cara lá, pô, no governo, que diz que vai coletar esses dados se vai criar um mecanismo para melhorar a sua vida. Não sei, será? Vai. É um bom momento para a gente manter esse debate. Desculpa, me esconde bastante. bom dia, bom dia, gente. Eu me chamo Fabiana. e, assim, achei muito legal esse evento, assim, os atores já têm um tempinho de análise informática que nunca vi, assim, uma coisa essencial para mulheres. Muito bem. Então, assim, eu vou contar, assim, um pouquinho, você, né, eu vou tentar ser rápido. Ou a coisa me corta, tá, gente? Então, eu moro em Caxias, então, em 98, me surgiu uma oportunidade de fazer uma faculdade de informática. Mas eu não queria fazer informática, meu sonho era ser filósofo, fazer história, ou teologia, qualquer coisa. Não era fazer informática. Mas só que, eu sabia que seria oportunidade quase da minha vida, porque meu avô, nosso aberto, meu pai, quase que, né, a misericórdia. E, assim, eu seria, não sou nunca pessoa da família com faculdade. Então, eu, nem oportunidade de fazer um pré-vestibular para, assim, um FRJ, UERJ, eu, assim, até tentei fazer FIIs, aí na UERJ eu passei para a segunda fase, mas aí depois eu desisti, porque eu não teria como, é, diante de passagem mesmo, de chegar para lá. Então, eu falei assim, não, para mim não está. E, assim, graças a Deus, eu não trai essa oportunidade, eu na faculdade não tenho que ir, e eu moro, né, perto dessa faculdade, e eu não. Então, eu falei, ah, eu vou fazer isso mesmo, nem sei quem se trata, mas eu vou fazer porque é a minha oportunidade. E, cheguei lá, tive contato, e quando eu olhei, assim, aquilo, eu pensei, uau, quero fazer isso para o resto da minha vida. Nossa, eu olhei, fiquei maravilhada, assim, só porque, não, eu tenho que programar, eu tenho que ser programadora. E, assim, né, foi, foi, foi. Em 2001, eu comecei, realmente, a medida profissional, como programadora, a medida de sistemas, e, assim, eu tive a sorte de cair com a primeira pessoa que ligou a terrestre no Brasil. Então, assim, a gente trabalha junto até hoje, porque, você tem que observar também que quem é bom e que quer falar para você, meus paranóis, que quer te ensinar, então, você tem que colar com essa pessoa. Então, eu colei com o meu chefe, empenho até hoje, foi o pioneiro, foi a pessoa que ligou na tomada, mesmo a internet no Brasil. Então, eu falei assim, não, eu tenho que ficar, né, e, assim, eu trabalho numa empresa pequena, mas de grandes ideias. Eu trabalho numa empresa pequena, mas de grandes ideias, escolar desde 2001, você se espanta, assim, nossa, lau, mas tem um tempo na mesma empresa, por que que, né, assim, primeira coisa, eu não sou capitalista, cara, se não vai ser capitalista, você vai ficar funcionando de emprego, como você dizia, uns reais, cem reais, esse é bom, o outro, aí que vai pagar menos, aí o outro vai dar cento e cinquenta a mais, um mil a mais, e a paz você não tem. E, assim, por trabalhar em empresa pequena, assim, a gente tem que fazer tudo, desde limpar o chão, até, né, ter um ataque no servidor, você tem que fazer também. E, assim, nós fizemos o primeiro site do Ponto Frio, e eu sou o programador web, é a minha paixão, a minha paixão de vida, assim, tipo, eu, às vezes, deixo de sair por algum lugar, porque eu tenho que programar, porque é uma coisa que me deixa feliz. É uma coisa que me deixa feliz, que eu tenho que fazer. E, assim, sou mãe, né, e eu tenho esquema, né, também, de trabalhar em home office, que também foi o que me ajudou muito, né, a prosseguir, a não desistir, porque, realmente, deixa muito difícil, muito difícil trabalhar, com criança pendurada no peito, né, e você tá lá, no peito mesmo, né, e programando, e tal coisa toda, feijão queimando, mas, né, não, é isso, e você, sabe, você tem que dar conta, você tem que dar conta de tudo, porque, realmente, a mulher, a gente trabalha mais, e, assim, é uma, um preconceito muito grande, assim, eu visito várias empresas, né, e, assim, eu vejo que não tem, não tem programadora mulher, até quando a gente vai, assim, chega num lugar, falar, não, é porque o programador da empresa tal, vai vir aqui, e, assim, não, é programadora, aí a pessoa, sabe, custa, né, a entender que, que é você que sou eu, sabe, e, assim, programadora negra também, não tem isso, cara, assim, é, é bem difícil, assim, a gente, né, conseguir, o nosso espaço, assim, eu, eu até brinco, falo que eu sou, né, interseção da interseção, e, tudo, tudo cai aqui, e, assim, é, então, assim, eu, trabalho lá online, que, inclusive, é nesse prédio, inclusive, é nesse prédio, e, assim, hoje em dia, eu e meu marido, nós estamos com um projeto, que é chamado, Mercado do Momento, que é um, é um site de oferta de supermercado, aí eu pensei, a gente, né, conversando com as pessoas, né, falando, é que, não, ah, mas isso já tem, isso já tem, isso já tem, isso já tem, mas aí eu penso, não tem, mas não tem da forma que eu quero, aí eu ficava, escrevendo, 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 falei, opa, mas eu, né, poxa, eu sou programadora, eu sei, graças a Deus, eu cheiro um site do zero, eu sou programadora, eu tenho a ideia, e eu sou, né, eu quero um sistema, aqui, matendo, então, né, vou fazer um pra mim, e, assim, a gente, eu tentei, chamar outras pessoas, mas, assim, quando você não tem dinheiro pra pagar, né, ninguém quer te apoiar, ninguém vai te dar apoio, então, assim, eu só tinha mesmo um amor e uma ideia, então, eu falei assim, não, eu vou, é, vou deixar de dormir um pouquinho, às suas madrugadas, eu vou, né, eu vou programar, eu vou fazer esse site, e, assim, graças a Deus, a gente já colocou no ar, o mercado comendo com o campo do pé, e, né, eu ainda, assim, tô terminando, né, com a ajuda do meu marido, professor de matemática, também, que, assim, o fato de você ser professor, né, é, você quer, né, você quer ajudar as pessoas, e, assim, eu pensava, assim, poxa, mas eu quero um sistema que realmente me fale, qual o produto que é mais barato, qual é, aonde eu posso achar, né, o mais barato, porque o que tá anunciando, falando, aí te massacrando, que eu sou mais barata, eu sou isso, não é, não é, é, quem tá te massacrando, falando que é o mais barato, é quem tem mais dinheiro, mas, muitas vezes, o cara que tá lá na minha esquina, daí vem o produto mais barato, e a gente já não sabe, e, assim, a gente tá fazendo uma coleta de dados, e agora, também, eu comecei a fazer o aplicativo pra isso, e, assim, é mais, assim, pra informar as pessoas mesmo, eu, a gente nem pensou ainda, é, comercialmente, como que a gente vai, é, vai ganhar dinheiro com isso, a gente tá só no amor, da paixão mesmo, né, e, assim, é, eu ainda não comecei a anunciar, mas o site tá lá, eu tenho, assim, mais de 200 acessos por dia, quer dizer, uma coisa que tá escondida, que ninguém sabe, 200 acessos por dia, muita coisa, né, nem tô pagando nada, não tô pagando ninguém, pra vir, né, via, né, acessar, o meu chuchão, e, é isso, a gente tá na luta, né, é tudo, assim, muito complicado pra mulher, as pessoas te olham, assim, como, né, que acham que a mulher, como, é, o que você tá fazendo aqui, que você não pensa, que você, ué, que você é qualquer coisa, que você serviria pra ser secretária, mas não é, mas não é programadora, não é analista de sistema, não é, é a pessoa que, né, que pega aquela ideia, junta aquilo tudo, e vai passar pro computador, e, é isso, é, é, juniu aquela coisa, aquele drama da dona de casa, pegar os colheiros de todos os, isso, é, 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 tem que ser um opiço, justamente, foi isso que eu tenho que ser, é, é, tem que ser, tem que ser, tem que ser uma mulher pra fazer isso, é, não, não, porque, aí tem muito, aí as pessoas vão falar, mas tem muito, tem muito, mas foram feitos por homens, foram feitos por homens, e os homens, não sabem da nossa necessidade, quem tá lá na cozinha, aquela coisa toda, né, infelizmente, ou felizmente, é a gente, tá lidando com criança, com filho, e, assim, eu precisava de uma informação rápida, detalhada, e chuta, que, porque, assim, pode perder tempo, onde tem criança pequena, né, trabalha, a gente tem que fazer as coisas muito rápido, e, a gente não pode dar mole. A gente tá com um copo, um café, pra vocês, e depois vai ter a oficina de Python, então, vou se organizar aqui, pra gente não passar muito de horário, não sei, mas alguém quer fazer um pouquinho, sabe, e aí, eu vou dar um pouquinho, tá bom, tá bom. Bom dia a todas, meu nome é a Glória Celeste, eu sou rodada de 70 também, ou malta. Então, eu queria colocar algumas coisas, assim, que foram discutidas, mas de uma forma mais prática, assim, Eu sempre lembro de um desenho que eu gosto assim, em Caverna do Dragão. Meu pai era astrólogo! Você lembra desse? Minha mãe era meteorologista e meu pai era engenheiro. Então, desde que eu nasci, ele me levava para a PUC com esses computadores enormes e tal. Então, eu tenho convivência, apesar de não ter computador em casa, eu já sabia o que era. E cálculo. E eu passei pela mesma coisa que você. Qual foi a diferença? Eu sempre gostei muito de ler edificação científica. Não sei se alguém aqui gosta. Eu tenho um livro que eu sou apaixonada, que eu li quando era criança, adolescente, chama Fundação. Alguém conhece? Sim, meu. Pronto. O que é Fundação, para quem não leu? Fundação é, para mim, uma coisa quase a poética da matemática. Como o primeiro programador da história, que foi a Adalo Avulense, que era filho do poetíssimo, maravilhoso Lord Byron. Alguém sabia disso? Ah, legal, legal. E ela tem essa sentência poética da linguagem e ela também falava isso, que quando você programa, você está fazendo a poesia com números. E o que é Fundação? A Fundação é um romance onde o cientista, utilizando dados, faz previsões e estatísticas do futuro e de uma... E o mundo vai acabar. Então vamos fazer uma viagem para o planeta tal. Vocês vão governar desse jeito. Ele deixou várias mensagens para que se corrigisse. E foram várias gerações e as mensagens vão se abrindo. E, meu Deus, ele acertou. Agora a gente está indo por aqui. Vamos consertar. Pela matemática, não é? E essa coisa da linguagem e da matemática, a gente precisa perder isso. O nosso problema, eu acho, como sociedade, é o seguinte. A gente é muito... A gente fala e a gente também calcula. Só que, da mesma maneira como nós somos mulheres e somos maioria, tá? A gente é maioria. Mulher e negra nesse país é maioria. A questão é invisibilização, tá? Da mesma maneira que o grande dado é utilizado para certas coisas legais, ele é utilizado para domínio econômico, não é? Como? Ah, você tem que ter o último computador. Não. A gente pode consertar de uma maneira, hackear de uma maneira, se utilizar de todas as ferramentas para que a gente consiga criar o mundo que nós queremos. Por exemplo, e a tecnologia não é só informática. Existe a tecnologia de leitura. O livro é uma tecnologia. A roupa é uma tecnologia. Enxergar o mundo. A gente pode hackear a maneira com que a gente enxerga o mundo. Quando a gente é mãe e a gente... E a tecnologia, quando vocês falaram que tem política... Não sei se vocês sabem. Aqui no Brasil, por exemplo, o teste do pezinho era feito para uma doença muito específica. Não é? O que aconteceu? Durante anos, o movimento negro, a maior parte da população lutou muito. Por quê? Só para adicionar o teste da anemia falciforme. A maioria. A maioria silenciada e que não se pode mais deixar que isso aconteça. Por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente está hackeando. Eu olho ao redor... Eu sempre acho... Depois que eu disse por esse teste, eu adorei. O teste do pescoço. Tem mulheres negras. Que legal! Né? Por quê? Qualquer evento que a gente vá... Ah, democratização da informação... Ok. Obrigada. O que você falou? Tudo em branco. Sim! Mas olha só. Por quê? Por quê? Porque... E também, mas está chegando um momento, está encruzilhada nesse mundo, em que eles estão vendo que estamos fazendo falta. Por quê? A tecnologia de domínio econômico... Ah, eu quero vender uma câmera. O que aconteceu com a câmera? Não sei se vocês sabem. Eu adoro essa história. Conta pra mim. Eu não sei se você vai falar disso. Da imagem dos negros na fotografia da Kodak... Você não conhece essa história? Exatamente. Então, essa história é emblemática. Porque todos nós, assim como a tecnologia, assim como a tecnologia da saúde, a gente é uma base. A gente é uma base, mas cada um de nós é um ser único. Você não pode ser transformado em um consumidor de remédio. Você não pode ser transformado em um consumidor de tecnologia. Essa tecnologia não é feita pra você. Por quê? As pessoas falam... Não, a idade. Por quê a idade? Não, os mais velhos não conseguem. ma sei sabe por né os mais velhos não conseguem? Uma vez, fui em um evento e tinha uma senhora aqui do lado que estava dando ao oficineiro Era jovenzinho Ela chegou assim Falei, quer que eu te ajude? Ela não estava conseguindo enxergar Então passei a oficina toda Falando para ela Ele olhava assim para a minha cara Aí eu falei Pô, dá para você aumentar? Ela, obrigada Não sei o que É a percepção do outro É a percepção do outro Nós temos que ter Essa empatia e ver que o outro é diferente Não dá para fazer tudo A minha mão é desse tamanho Para quem fazem Os celulares As pessoas Nem todo mundo tem a visão Que dá para enxergar Uma letra de 10, gente Isso é inclusão Isso é inclusão Não sei vocês, mas na década de 80 Como a tecnologia Eu fiz parte de um movimento estudantil Uma FRJ Todo mundo Não, são dados Dados para quem? A gente teve que lutar Encher o saco do pessoal Para que os ônibus Conseguissem levar pessoas para a zona norte Mas só tem que levar Para a zona sul Não, os alunos desistiam Porque a passagem é cara demais Não dá Os ônibus só iam para Ipanema A gente teve que encher muito o saco da retoria A tecnologia A tecnologia tem que ser sempre inclusiva A gente tem que sempre tentar de todas as maneiras possíveis Claro que cada um tem sua particularidade Mas ampliar isso Utilizar a melhor forma possível Na saúde E até educando os outros E discutindo Como vai ser usado Como a gente está fazendo aqui É isso Queria aproveitar o gancho dela Falar de invisibilidade De inclusão Dessa democratização Que ela falou Quem puxa essas discussões É sempre o homem branco Uma coisa pessoalmente A gente discute bastante Quem lidou com essa coisa de militância Qual que é a área? Acho que vai se reconhecer nisso Quando a gente está propondo uma ação Uma discussão Trazer um projeto Alguma coisa Quando tem mulheres no meio Quando é um grupo misto Normalmente a gente acaba chegando Num ponto que a gente discute Porque os homens começam Os meninos começam a discutir Umas coisas assim Nada a ver discutir entre eles O negócio não anda Quando a gente monta Um grupo de mulheres No coletivo Caneiras mesmo A maior parte das mulheres são mães A gente se ajeita com os nossos horários Com as nossas coisas Com a realidade de cada uma Porque você tem a obrigação Da casa Dos filhos De cuidar de outras pessoas Eles não entendem isso E aí fica às vezes uma discussão Sem fim Eles marcam um evento Ou alguma coisa Marcam um horário Que você não consegue Ou porque você está trabalhando Que você tem que buscar as crianças Você tem que fazer lanche das crianças Você tem que Tem as coisas da casa Não dá Essa coisa da democratização Se ela não enxerga Na realidade Todas essas pessoas E todas essas coisas Aí você fala Ah, precisamos trazer mais Mulheres negras Para esse espaço Tá bom Mas como é que você vai fazer isso? Você tem que criar condições Você vai tirar todas as responsabilidades Que essa pessoa já tem na vida dela Vai criar um espaço Em que ela consiga participar Dessa sua proposta Porque se for nos moldes Do homem branco A mulher não vai conseguir Não é nenhuma surpresa Que a mulher não está lá Porque você jogou Nas costas dela Todo o resto Para você ficar lá Fazendo um discurso bonitinho De democratização E aí a gente Quando a gente se une Entre a gente A gente dá um jeito Daí também a importância De a gente ter pessoas De vários lugares De várias histórias diferentes Mas a gente se Reconhece nesse ponto É que já me mandaram Um bocado de mensagem Toda hora Quem aparece ali na porta Falando Eu queria convidar vocês duas Que já levantaram Faz um tempo Para a gente Tentar estipular Assim Mais ou menos Dez minutos Vocês falam Aí a gente Dá uma fechada Aqui Vai para o coffee break Continua com o evento E daí a gente volta E de repente Faz uma avaliaçãozinha Um resumo do evento E continua Para ter o papo O que vocês acham? Beleza? Então podem vir Pode vir É, a gente pode continuar Bom dia a todas Eu sou Isabel Pinta Eu estou No momento Tentando trocar de área Eu sou formada Em engenharia elétrica E eu vi vocês falando Sobre essa questão De segurança Eu queria trazer mais Umas notícias Que eu acho Que são interessantes Para esse momento Para essa discussão Não sei se vocês viram Nos últimos dois meses Teve dois grandes ataques De ransomware E tal E o que que era O que que era A grande A grande falha Do sistema É que existia Dentro do código Do Windows Uma forma Da NSA Agência de Vigilância Americana De instalar programas Quais querem No teu computador Sem que tu saiba Sem que tu possa verificar Sem que tu possa desinstalar E isso foi vazado No Netflix E pouco tempo depois Começaram a aparecer os vírus Aproveitando Ontem apareceu Agora mais um Um problema Exploit Plantaram um kernel Do Linux Para fazer a mesma coisa Para Na verdade Uma coisa um pouco diferente Que era Redirecionar o tráfego Da tua internet Para os servidores Da CIA E depois fazer Como se tu não tivesse visto nada Só tava um pouquinho mais dentro Não ia se preocupar Então Teve agora também Na Inglaterra Na semana retrasada Teve uma pessoa presa Com reconhecimento facial Ela tava passando Uma voa da polícia Viu que a pessoa No princípio Era uma investigada Já tinha sido explodida Uma data de prisão E ela foi presa Ninguém sabe muito Minhas circunstâncias disso Mas Isso já aconteceu Agora também Nos protestos do Ocup Em Nova Iorque De reconhecimento facial Para mapear Manifestantes Isso está acontecendo Em São Paulo Agora Já está escondido Mas já está Começando a pipocar Um pouco Como é que isso está funcionando Então Eu queria parabenizar O evento Por trazer um tópico Que é tão importante Que às vezes fica só Num submundo da rede Assim que tu acha Uma coisa tripocando Na internet Mas tu não sabe muito bem O que está acontecendo Como que a gente se defende disso Eu não sei Só sei o que está acontecendo Então Então Está por isso Agora A polícia federal Já foi autorizada A polícia militar Já foi autorizada A utilizar drones Com câmeras Eles estão usando isso Para vigiar Tavelas Para vigiar Protestos Para vigiar Rodovias Então Está todo mundo Nessa situação Gostaria mesmo A gente pode Parabéns Para o evento Sobre Conseguir trazer Esse tipo de debate Para a realidade Porque aqui A gente está Meçando a cara A internet Às vezes É um pouco difícil Fazer isso Obrigado Olá Bom dia Meu nome é Tuaene Eu sou Formada em telecomunicações Algumas pessoas Têm dificuldade De saber O que é telecomunicações Então Basicamente Todo mundo já brincou Um pouquinho De Aquele copinho De iogurte Com barbante Se eu falo De um lado Eu falo Do outro Então Telecomunicações É um barbante Tá A gente é responsável Por esse barbante Então no momento Que você está falando No seu celular Ou mexendo No seu Facebook Isso a gente tem Toda uma rede Para que você se conecte Com os servidores Então a gente Parte da Infraestrutura física Eu Depois de me formar Não tive muita oportunidade Visto que Em todos os momentos Em que eu estudei Na Na minha área Eu era A única mulher Em minha sala Então Isso é Um tanto complicado Para você entrar Mesmo você não sendo O maior exemplo De feminilidade Do mundo Mas Existe um grande Preconceito E aí Por fim Eu fui trabalhar Com meu pai A gente teve uma empresa E foi aí Que eu tive O meu desenvolvimento Maior Aí eu tive O meu desenvolvimento Maior Em cima de De Excel Ou PowerPoint Porque o meu pai É daqueles que assim Olha só Eu tive uma grande ideia Brilhante Faz E jogou na minha mão E tem essa ideia De empresa Monta tudo Que infraestrutura Para você fazer Uma consultoria De telecomunicações Consegui Eu estou aqui Barracos E depois de um tempo O meu pai Foi diagnosticado Com uma doença E a gente teve Que fechar a empresa E aí eu fui Seguindo a minha carreira Como mecanica de motos Devido A ausência de mercado Dentro da minha vida Né Então Outra paixão Que eu tenho Que é moto E eu fui para essa área Fiquei um tempo Eu gosto Eu sou meio Masoquista De ficar dentro Dos meios masculinos Sofri por caramba Dentro de mecânica Aprendi o que eu tinha Que aprender para mim Deu para mexer Na minha moto E Recebi um convite De um ex-professor meu Que estava desesperado Eles tinham aberto Uma escola Técnica de telecomunicações Em Pedra de Guaratiba Não sei quem conhece E ele falou assim Estou aí Estou desesperada Eu tenho mais menina Do que menino No curso E não existe Nenhuma Professora No corpo técnico Você quer vir dar aula Então a gente Vai te colocar Na disciplina fácil Vai dar TCC Ou seja Além de ser a única mulher Eu era a pessoa mais odiada Do colégio Então Comecei no ano passado Lá no colégio E dentro disso Foi a motivação Que eu vi hoje Que Existem três áreas Que me preocupam muito E tudo isso É muito voltado Dentro da realidade Que eu vivo Dentro do colégio A primeira Envolve um pouquinho De segurança Mas num nível Muito mais básico Que eu não tenho Tanta noção É justamente Dessa exposição Na rede Por parte dos meus alunos A minha geração Eu sou de 88 Eu convivi um pouco Com a internet A gente já é mais conectado Só que eu ainda Eu não me sinto nativa Eu ainda penso De forma analógica Então eu penso De forma analógica E construo No digital Né Eles não Tudo é muito exposto Tudo muito É A sua mente Já é integrada No seu Twitter Não tem filtro Não existe filtro Não existe Nada Né E isso me preocupa Muito Em relação a eles Até mesmo Que você fala assim Poxa filho Você tira o nude Vai dar ruim Entendeu Ah não Mas eu paguei a foto No meu celular Né O outro coleguinha Apagou também Ah apagou Tá bom Todo mundo Todo mundo Né Então assim Existe a reparação Também das fotos Nos dispositivos Né Esse seria O primeiro tópico O segundo tópico É que por exemplo Eu não sei Quem estava falando aqui Falando sobre Como que surgiu Acho que foi ela A internet A internet A internet vem das universidades A proposta da internet Vem das universidades Como que a gente está fazendo A internet saiu da educação Hoje em dia A gente não tem integração Nenhuma De utilização de tecnologia Dentro de uma escola De telecomunicações Para desenvolvimento De conhecimento A gente não utiliza As ferramentas A gente não integra E ensina De forma Consciente E ética As pessoas a lidarem Com essa própria tecnologia Tá E por último Mas não menos importante O outro destaque Que me motivou A vir É justamente Porque Por mais que seja A maioria Dentro do colégio Todas as meninas Tem sempre Aquela dificuldade De Na parte prática Os meninos São os melhores E a menina Carrega a escada Melhor do que Todos os outros Sabe É uma questão Elas Elas têm o potencial E eu tenho Todo dito Para elas Que não Chama dois meninos Para carregar as caixas pesadas Sabe Porque é uma capacidade Que todas elas têm Então assim Eu tenho Trabalhos Além disso tudo Eu gostaria muito De acrescentar Os trabalhos Dos meus alunos Que estão sendo desenvolvidos Dentro do TCC Eu tenho Em média 30 35 trabalhos Por ano Dentro da disciplina Alguns deles Falam sobre aplicativos Segurança de redes Cidades inteligentes Então assim Chega um limite Meu também De conhecimento Que eu preciso Me aprofundar Para dar mais respaldo Para os meus alunos Então Essas são as motivações E um pouquinho Da realidade que eu vivo Então Eu juro que você Prega rápido Porque eu acho Que eu só tenho segundos Para poder falar Porque aí Eu não quero você No Coffee Break Mas Tentando dar uma Quando eu quis falar Bem no começo Era uma provocação Ao longo das falas Eu falei Caraca Tem mais provocações Para fazer Então tentando Colocar todas juntas E deixar isso Como reflexão Para vocês No Coffee Break Para o resto do dia Talvez para o resto do dia De vocês É no sentido de Como é que a gente Pode pensar Essa coisa De como o poder Exerce O poder Externo do nosso corpo De outra pessoa Ou de uma instituição Ou do Estado Ele age sobre a gente E aí Em dois aspectos Primeiro A gente encontra Mulher Se assim A gente encontrou Várias falas De como é difícil Trabalhar na área De tecnologia Que é puxada Tem que fazer outra coisa A gente não norma Aquela coisa O cara também Vai ter isso Mas Se você Enquanto mulher Errar Você vai tomar Aquela Olhada Pesada Tipo Caraca Ela não sabe Fazer nada Que o cara Não vai tomar Então Se a gente está pensando Em um sistema Hoje para construir Aí fica a provocação Para vocês Como é que a gente Pode começar A pensar nele De forma Ok Eu sei que existe Um sistema Que me coloca Numa situação De que eu tenho Que ser dona de casa Que eu tenho Que tomar conta De meus filhos Eu tenho que trabalhar Hoje o tempo Eu tenho que mentalizar O tempo todo Como é que eu posso Construir um ambiente Em que eu consiga Fazer isso Mas sem que eu Fique prejudicar Nisso tudo Sem que eu fique louca No final da minha vida Ou que eu tenho que Gastar todo meu dinheiro No meu salário Comprando remédio Para você poder aguentar Essa rotina Que nos é imposta Porque não é uma rotina Igual que um homem Vai ter Ele vai ter uma rotina Pesada Vai ter que se organizar Também Mas a nossa é muito maior A nossa jornada É três vezes maior Do que a dele Então Para vocês pensarem O que a gente Fora aprender hoje Como isso pode ser Aplicado de uma forma Melhorar E só usar isso E aí Um outro aspecto Eu acho que é uma coisa Que permeou várias falas Aqui É no sentido Mais amplo No sentido A gente encontra O indivíduo mesmo Eu não vou estar Colocando como gênero Eu vou estar Com essa sociedade Se é inevitável Os meus dados Estarem por aí Por enquanto Eles não criaram Uma forma De não ter Dados Gerando Pegando nossos dados Usando nossos dados Para a literaria Como eu Posso me apropriar Que esses dados estão aí Porque o problema Pelo menos para mim Não é tecnologia em si Mas Se o dado está aí Eu não sei Quem está conectando Eu não sei Para quem está vendendo O que eu posso fazer Com esses dados Se eu tenho A minha disponibilidade Ter uma fala Que ela falou Por exemplo Ah, eu quero Dado por Twitter Facebook Facebook não Poxa, se o Facebook Enquanto empresa Pode ter esses dados Porque eu Enquanto usar aquele Também não posso Ter acesso A esses dados Que eles estão gerando Então É mais Pensar nessa forma Como é que a gente Pode construir Com o que a gente For aprender Aqui Formas de tentar Não ficar presos A mais Então a gente Passou por várias falas Tanto do indivíduo Quanto da sociedade Mas eu acho Que existe uma coisa Que une tudo isso Que é O que é esse sistema Que a gente está inserindo Como é que a gente vai contar ele Porque as coisas estão mudando A gente está em um momento De mudança E que a gente consegue Construir isso de alguma forma Então Eu acho que Mais do que conhecer a ferramenta Mais do que começar a aprender É uma vez Que você teve contato É como eu me empodero dela Para não virar Mais uma algema Dentro desse sistema Então É a provocação Que eu deixei Não quero Respostas agora Eu sou a Thayviana E eu vim aqui Com a missão De trazer a palavra do pai Como para vocês Quem aqui já sabe programar? Vocês já se consideram programadores? Por que você não é programadoras? Você já sabe programar? Então Eu não sei se você ainda é programadoras Porque não tem muita coisa Para eu funcionar Para você ter o 20A ali no meio Então Eu fiz faculdade de ciência da computação Eu estou no mestrado Eu tenho inteligência artificial E falta muita coisa Para eu funcionar ali no meio também Eu tenho certeza Que quando eu tiver 70 anos Trabalhando todos os dias Da minha vida Vai faltar muita coisa Para eu funcionar ali no meio também E é uma das coisas Que eu mais gosto Eu vim pelo desafio É ter esse futuro A minha vida E A ideia é Eu tinha uma oficina Quando me convidaram Mais ou menos um mês atrás Eu virei de vocês Ah, vamos dar uma oficina Ah, então em 40 minutos Para as pessoas Completamente iniciantes Olha que eu vou apoiar E aí eu comecei a montar material E eu não sou alguém que acredita Que se ensina computação ou programação Mostrando código Ou falando sobre código Para aprender a programar Você tem que pegar as duas mãozinhas E colocar no computador E programar Com a dente enviando O que é uma dificuldade Que no momento em que nós mesmos encontramos É verdade Tem só um monte de exemplo Eu tenho um computador Então Hoje eu vou mostrar Python Mas eu vou mostrar o lado Que eu mais gosto de Python Que não é nem sequer A privada de programação Então a ideia é Python porque onde e como Porque Python é só amor É verdade Algum de vocês já teve algum contato Com a comunidade Python Python Bios Eu sei o que é Você me segue Eu sou uma famosa Eu acho que eu vou investir Na carreira de comediante também Mas eu não tenho talento Então vocês vão entender Só mais 30 segundos Então é isso Python A comunidade acolhe você Python está em todos os lugares Você consegue fazer muita coisa com Python Python científico Site Um tempo melhor Que dá para fazer aplicativo Dá para fazer o que você quiser Aprender Python É um caminho Para fazer as suas ideias Colocar em prática Que conto é o que você quiser O tempo todo E eu sou da Liliana Eu não passo a ter a sua boca Eu sou do pai da Envio Eu sou desenvolvedora Eu sou desenvolvedora E sócio De uma empresa Que é uma cooperativa De serviços digitais Que se chama Rabinai Isso é o que eu faço E eu já perguntei Como vocês sabem Que programação E agora é Vocês querem aprender Programação? Por que? Então tá Programação Para aprender a pesquisa Alguém aqui não é da pesquisa Para incentivar a pesquisa Computação Ela pode ser meio Ou ela pode ser fim O que eu faço É a computação como fim Utilizou o aplicativo No site Então o meu ensino O meu processo De aprendizado De organização Foi todo baseado Em programação Como fim Que computação Seja o meu resultado final Ela quer a computação Como meio Quer usar a computação Para ajudar A computação E vocês aí Que não sabem Programação E saíram Sábado A 8 horas De morrer de casa Para quem? Vocês querem aprender a computação? Então o grupo da Copac 5 Usa Python Para A gente tem projetos Que ensinam as pessoas A programar em Python Desde 0% Sem nada Chegam lá E conseguem aprender Em quase minutos Também nós usamos o Python Para a programar games Que ajudam Em relações médicas Por exemplo Tem crianças Que precisam De acesso diagnóstico Que através de alguns dados Se eu me dar Com a machine learning Você consegue coletar dados Que ajudam a discriminar O que a criança pode ter Ou como ela pode ser tratada Usamos o Python Para salvar o mundo Aí o bom objetivo Para três anos Tem mais gente querendo usar o Python Para salvar o mundo Eu também quero Eu faço parte do Python Para ensinar as pessoas Que querem aprender A programação A programar Eu faço parte De outras iniciativas Que ensinam O que é o Criado Se a gente tem que ter o Inves A ideia é ensinar As pessoas que queiram A aprender A programar Então é isso Uma vez que vocês já querem Aprender a programar E vocês já sabem o porquê Quer dizer Três pessoas falaram o porquê E o resto entrou Num processo de catástro Se perguntou Porquê A gente não tem que aprender Mas eu espero que seja básico Mas eu saio daqui Com uma resposta no final Eu não vou ensinar Python hoje Eu não tenho a menor pretensão De ensinar Python e Paraná Porque não Vou ser sincera com vocês Com capacidade minha Eu não acho que vocês Não aprenderiam Python E Paraná Mas porquê Python? Python é uma linguagem De programação Que foi desenvolvida Na década No final Senta década De setenta No início Da década De oitenta Com o propósito De ser uma linguagem Que se importa mais Com o programador Do que com o computador O que isso quer dizer? Python é melhor Do que de ler Do que de ler Do que de ler Do Python A ideia É que A sua curva de aprendizado Seja menor Usando Python Então Por isso Ela é uma linguagem Ótima para começar No caso de vocês Mas Ela é uma linguagem Ótima para começar Ela é uma linguagem Ótima para continuar Também Na vida E o seguinte E é isso O Python foi criado Para te ajudar A aprender a programar Colocar as suas ideias Em prática Por que A sintaxe do Python Faz isso? O que significa A sintaxe De uma linguagem De programação? A forma em que É escolhida A estrutura De um código Ele é feito Com que Ele seja O mais fácil possível Para você entender O que está sendo escrito ali Taís Eu não gosto De programar hoje Eu não sei Eu ler o código Como que ele vai ser O mais fácil Ele vai ser mais fácil Que os outros A ideia do Python É que Você Com o conhecimento Do Play Você consegue ler Um código Como se ele fosse textual E é um desafio E é um desafio Para a linguagem E é um desafio Para o que roda Embaixo dele É tomar Mais cuidado Com o programador Do que com o computador O segundo ponto É que Python É livre Python é livre E-mail Python é seu Python Ele é código livre Se amanhã Igor acordar E falar Eu não quero mais Python Ou ele colocar Uma merda lá no Python Que eu não goste Eu Vim e falo Tchau Eu pego um código Que é aberto Que tem o GitHub Alguém sabe o que é o GitHub? Não 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 O GitHub Quem não sabe A Rai vai mostrar De tarde E assim que ela mostrar Vocês vão lá No código do Python Embaixo para a sua página Quem é o GitHub? Hã? O GitHub Ninguém sabe o que é o GitHub O GitHub O GitHub O GitHub O GitHub Ele é o inventor Da linguagem Python Na década de 70 Um pouquinho antes Ele estava na graduação E aí Eles conheciam O que é de primeiro Não Não veio na graduação não Não acredito nisso Ele aprendeu Ele teve contato Com aquele penframe De programar de cartão Perfurado E aí Naquela época Era muito mais comum Você ter alguém Desenvolvendo uma linguagem Que o computador Entendesse Porque o computador Não entendia A área Então ele Teve essa experiência Hoje em dia É muito difícil Você encontrar alguém Que desenvolva a linguagem De programação Eu devo conhecer Uns 800 programadores Eu só conheci Uma pessoa Que desenvolve Uma linguagem De programação Como trabalho E é isso O Guido Ele foi participar De um projeto Muito grande Que era a linguagem AVC Que era Uma linguagem De programação Onde Onde A ideia Era fazer Um computador Mais rápido Durante 4 anos De projeto Da linguagem AVC Eles fizeram Todo o projeto Desenvolveram Durante 4 anos E nada mudou Eles passaram 4 anos Desenvolvendo E nada Do design Da linguagem Tinha mudado Então Em 4 anos Uma tecnologia Avançando Outras pessoas Envolvendo coisas Eles tinham mudado De ideias Sobre nada No código E foi aí Que o Guido Virou e falou assim O fracasso da AVC Dá pra perceber Que a AVC O fracasso da AVC Porque eu não tenho Ninguém No workshop De AVC E nenhum De vocês Nunca ouvi falar Em AVC Porque a atual Anivagem Foi lançada Pra 10 pessoas Do 2 pessoas Do 1 O fracasso da AVC Foi que Todo o poder Comitacional da AVC Estava dentro Daquela equipe E a ideia Do Python É que ele seja Livre e distribuído Você pode Paticar o Python Mudar a coisa No Python Você pode Utilizar o Python O Python Tem algumas coisas Tipo Quem já viu Outra linguagem De programação Sabe O que é tipo De linguagem Se eu tenho Número E eu quero Vai recular ele Eu tenho Tipo Número Nome Da caixinha Número E Igual Ao número Que eu quero Que receba O Python Não tem isso Você coloca Qualquer coisa Dentro da caixinha E o Python É concebida Para saber O que é Muita gente Não gosta disso E faz uma versão Do Python Onde joga Tudo isso fora E coloca O problema Na frente Porque Para o computador Funcionar mais rápido Então você pode Fazer isso O Python É tão seu Que você pode Tirar Estruturar O Python Para fazer Do jeito que você quiser E você tem que entender Outra frase Que é sempre dita Por pessoas Que da evangelização A evangelização Python É que Python Vem com Baterias extras O que significa Isso É que Existe Muita coisa Na internet De um Python Se você colocou Biblioteca Em Python Na internet Não importa O que você Queira fazer Vai ter Um caminho Se você quer Tratar Aves de biologia Se você quer As listas Dos filmes Que saíram Em 2017 Enquanto que Eles foram Bem requeados Pelo MDB Não importa O que você queira Já existe Um caminho Em Python Que vem na década Onde você tem Pelo menos Nossas E elas são feitas Para ser melhoradas E aí Nosso amigo Python Científico O Python Científico Ele Ele tem muito valor Nas universidades Biologia Geografia Astronomia Astrologia Geografia 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 Sei lá Histórias A gente já faz Eu Eu estava Numa Numa discussão Semana passada Que era Sobre Como o direito Está pegando Dados De coisas Que já existem De decisões Que já existem Para apoiar As decisões De juízes Para frente Em caso De mais Juízes Eles sempre Fizeram isso Só que Eles tinham Que ler E ler Aqui Você lê Guarda para você Se você Dá uma palestra Você passa Para meia Duas 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 Com Computação Quando você Pega esse Távo Você consegue Pegar Todas As decisões Judiciais Que teve Da década De 70 E colocar Para esse Caso Aconteceu Isso Que é Bom Porque Tem Mostrado Algumas Desperfâncias No campo Do direito Do tipo Em alguns lugares Do país Os juízes Se comportam De maneira Esquisitinha E como Python é Livre E Python é Feito Para a Comunidade Para a Colaboração E ele é Fácil de usar A comunidade É um Reflexo Da linguagem E é de fato Um reflexo Da linguagem Mesmo A parte Técnica É refletida Na comunidade Python No mundo A comunidade Python É a comunidade Mais ativa Do mundo De encontro De código Na internet De presença Virtual De coaching De projeto De curso De curso Mais variado Não existe Uma comunidade Que tenha maior Presença Do que Python É óbvio Que existem Linguagens Que tem maior Presença Do que Python A Apple Tem maior Presença Do que Python Mas a comunidade Dessas Outra linguagem Não são Que nem a comunidade Python Aí eu coloquei As fatinhas Que são legais Da Da Python Que é É o maior Evento de Python Do mundo A Python Que é a Conferência de Python Que acontece nos Estados Unidos A conferência de Python Que acontece nos Estados Unidos Ela Ela é a maior Conferência do mundo Mas ela é a conferência Que gera dinheiro Para distribuir Para as outras conferências Menores locais Então a Pycom Dá dinheiro Para a PSF Bastante A ponto que O Jumbo Girls Recebe dinheiro Da Python Software Foundation O Caipiro O Jumbo Girls Que eu fiz em BH Recebeu dinheiro Da Python Software Foundation No Brasil Então eles ganham dinheiro Para incentivar o ensino de programação Pelo resto do mundo Os patrocinadores Então a comunidade De fato Ela assume E na Python Ela assume Até que maneira Financeira Para continuar Levando o Python Mais longe Tem ver o Python Que também tem Essa visão Que também Retorna dinheiro Para o Python Software Foundation E ali no canto É a Pycom Japão Que é muito legal Porque a Pycom Japão Foi a primeira Pycom Que falou Que criou o slogan Pessoas maiores do que tecnologia E é isso A gente se reúne Pela Pela linguagem E a gente chegou Pela tecnologia Mas a comunidade Python Ficou pela comunidade Python E o Python no Brasil Essa é a foto Da Python Brasil Ano passado Foi em Florianópolis E se Se tem um conselho Que eu tenho Para dar para vocês É saiam de casa E vão no Python Brasil Eu não sei Python Eu não sei programar Sai de casa E vai no Python Brasil É um like change São dias de palestras Com tutoriais Antes e sprint depois Onde você tem a oportunidade De conhecer Os programadores Em Python do Brasil E eu tenho que ir Para a cidade Tá, e o que isso quer dizer? Quer dizer que eles estão lá Procurando gente Para trabalhar Quer dizer que eles estão lá Para dividir conhecimento Eles estão lá Só para criar Mediwork Então quer dizer que Numa pele no Brasil Você pode chegar Num dia de sprint E programar Com um cara Que criou A biblioteca De dados tabulares Você pode Programar Com um criador Do meu computador Você pode sentar E programar Com alguém que tem Quinze, vinte anos De experiência Do lado dele Com ele virando E falou assim Eu vou te ajudar Eu vou te ensinar A gente está aqui Reunido para isso Para criar Então hoje Se vocês quiserem Lembrar de uma coisa É para a Python Brasil Que vai ser em BH Outro de seis almoços E tem promoção na boa E tem promoção na boa Então hoje Saindo daqui Ir na Python Brasil Comprar a passagem De ônibus Dá para ir Por 60 reais São seis horas Mas dá para ir por 60 reais Esse foi o evento Que eu dava semana passada Que foi o Caipira Que foi em Verão Preto Que é Além da Python Brasil Existem vários eventos locais Esse ano teve a Python Se Dash Aqui Nós organizamos Foi com o Minas Que ajudaram A organização A Julia ajudou muito Maple Não se considerou Programadora E os eventos locais Eles são a mesma coisa Que é Python Brasil A galera se reuniu Passa conhecimento Informa de palestra Tem tutorial Tem gente Mas eles são menorezinhos Eles são locais E vai uma galera E você troca ideia E é mais perto É mais barato de chegar Apesar de que a BH Se deram sorte esse ano É perto o suficiente Para não ser absurdamente caro de ir Então vale a pena Vale a pena E vale a pena qualquer reunião De comunidade Python Vale a pena em Python Vale a pena Ah, mas não consegui programar Não é só sobre código Não é só sobre sentar e programar Raramente você vai encontrar alguém na comunidade Python Que vai te encontrar E aí? Deu deploy hoje? Não vai com o NG A comunidade Python é sobre pessoas A comunidade Python é tão sobre pessoas Que isso é o que aparece quando você entra no site da O Python.org O software do Python Que é a Python Software Foundation E a comunidade global de Python Dão bem-vindas e encorajam a participação de todo mundo A comunidade é baseada em muito respeito e tolerância E eu não sei se existe essa palavra em português Encorajamento E nós estamos trabalhando para ajudar a viver sob os nossos princípios E nós queremos que a comunidade seja mais diversa E não importa quem você é E de onde você vem Qual está o seu blackboard E nós vamos de boas-vindas a você E é isso Se você vai na comunidade Python Você vai ver a comunidade Python Dando boas-vindas a você Não importando quem você é E de onde você vem E tem o Pai Lentes Que é uma iniciativa Pai Lentes é uma iniciativa internacional Voltada para o ensino de computação para mulheres A maioria das mulheres de computação A maioria não Mas boa parte das mulheres de computação Elas vêm de outra área Então uma mulher em computação Ela demora mais para ser promovida Porque ela já veio de outro lugar É muito difícil você ver mulheres como eu Que começavam a computação nova e tal Então a gente partia para ajudar nesse caminho Para virar e falar assim Ah, com 17 anos Com 17, 19, você queria a computação Mas foi desestimulada de alguma forma? Qual a equipe que a gente vai de algum jeito? O Pai Lentes é uma dessas iniciativas E tem muitas, muitas iniciativas Hoje em dia no Brasil De mulheres que incentivam o humano tecnológico O Pai Lentes é uma delas E é um caminho Eu gosto muito desse caminho Eu faço parte dele há dois anos E o Pai Lentes me trouxe muito mais coisa Do que eu tendo que me investir nele De contato De networking De trabalho De opções de trabalho De propostas de trabalho De conhecer pessoas Então Você entra para fazer o bem Mas a comunidade te faz muito melhor De novo E é isso O Pai Lentes faz isso de ensinagem Então Ensina workshops, conteúdos De fato Sentar e fazer a parte da programação Que é o que eu não fiz hoje em dia Mas fica o convite O Pai Lentes De ter algum tempo Desorganize e curta Uma página do Facebook Siga no Twitter Que nós avisamos Quando tem eventos Nós já fizemos vários Aqui no Rio Então nós vamos continuar a fazer Tem os mirandos Que são eventos Que não são ligados A sentar e programar Sempre São Roda de bate-papo Almoço No sábado No primeiro sábado do mês Esse tipo de coisa Tem o meu evento favorito Que é o de um Google Que é de fato Meu evento favorito Que é um evento Onde você chega Às nove horas da manhã E sai às seis horas da tarde Tendo feito o seu site Vai sair em cima Entre ele Sem saber programar É E a gente vai seguir o tutorial Você vai tirar todas as suas dúvidas E você vai sair Tendo feito um site Na internet Você vai entrar lá No seu domínio Eu.vitalinweb E vai ver o teu site Que a gente criou junto No John Google E o John Google Ele é um evento internacional E ele acontece em vários lugares Esses daí são os próximos eventos A acontecerem Vai ter um Rio em agosto Mas ele é pra Pra menores de idade Ele vai acontecendo Em São Cristóvão E ele é pra menores de idade Então é isso Eu vou convidar pra vocês A não ser que tenha alguém Na novidade Ainda na fazer esporte Mas se vocês quiserem Que suas filhas vão E tal É só seguir a Python do Python Rio E a gente coloca lá E Python ontem Eu não vou entrar no link não A ideia é entrar no link Python é um Puta Gritei que não sei se chama Python é usado Em muitas empresas do mundo Ela é usada no Facebook No Instagram Na verdade o Instagram Ele é feito em Python Você rola O feed do Instagram Quem tá te deprimindo O código é o Python O Facebook usa De formas mais laterais Software de recomendação Publicidade Chate Amigo lateral O Lucas Filmedo O Star Wars usa Python Se você entrar nesse site Você vai ver vários Acesse de empresas Que usam Python A minha empresa usa Python E é isso Se vocês querem aprender Programação E eu já falei um pouco Da comunidade Python E o que a gente pode fazer Aonde você espera que chegar Alguém sabe onde quer chegar? Mercado de trabalho Você quer chegar no mercado de trabalho Você trabalhou com computação Você tá aprendendo agora? Tá aprendendo agora Tá aprendendo agora E qual que é a sua meta de carreira? Difícil Não é tudo isso Não é tudo isso Se não fosse fácil A gente tava em casa No Netflix Gente Você quer trabalhar de casa? Você quer trabalhar de casa? Bom Eu quero trabalhar Por que você não quer costurar de casa? Então programação é só sobre dinheiro Você quer ganhar dinheiro com programação? Eu acho que eu quero Conseguir levar alguma coisa Eu não posso criar Uma produção Uma produção Para um site E per passo Conseguir acessar As pessoas Que não me perguntavam Isso aqui é sempre levante Eu comecei a agitar o web Recentemente Eu descobri que eu gostei bastante Só que O ânimo meio cru Eu gostei da academia NCCS Eu queria aprender O feedback E impara Para usar o Fragment Digify Tipo Flash Tem Flash Tem Falcon Tem Django Eles existem Várias formas De criar Fragment Mas você quer criar site Para que? Full step Full step Para ganhar dinheiro Pronto Eu por exemplo Estou fazendo um site Com diversão Você tem uma ideia Que você achou Que essa sua ideia Seria legal de compartilhar Na internet Não A princípio A gente tem muitas ideias Nem complicadas Porque eu não tenho conhecimento Para fazer Mas eu por exemplo Estou fazendo um site Tipo o T-Roc Usando o O T-Roc O T-Roc Para contar com o que? Ali ó Para Para se divulgar Conseguir Outros empregos Outros colocações No mercado de trabalho Você é isso? Eu estou começando A aprender Python Também Faz algumas semanas Que eu comecei A focar mais Nessa linguagem E eu estou Começando a desenvolver Um chatbot E tem muita coisa Tem muita biblioteca De linguagem natural Por isso me atraiu Python Em relação a qualquer Outra linguagem E também Em relação a Visualização Não fiz essa De interpretação De dados Avaliar a imagem Essas coisas Quem já mexeu Com o VBA Sabe como é difícil Olhar uma imagem E atravessar um pólio Do rio O impacto é muito fácil Fazer isso Eu estou querendo aprender Outro ferramento que eu tinha Que era o Matilab Mas o Matilab é caríssimo É um negócio absurdo Então Para que você quer Qual que é a sua meta Eu trabalho Com computador Todos programas Eu trabalho Apenas Liberdade Você quer fazer jogos É uma empreitada Fazer jogos Divertida E difícil Mas divertida Pelo time Então A gente tem Liberdade Que é Que é Nossa condição É que Quando a gente Fala muito dinheiro E aí Você vai pensar Ah, você só Se for dinheiro Ok Tem essa visão Mas que Nossa É que a gente não é merda Não vamos Da prioridade Do capital Mas eu acho Que o dinheiro É importante No momento Que a gente está Vivendo Dentro do capitalismo E da era Até o momento Até porque As mulheres Elas Sempre foram Sempre tiveram Uma condição Financeira Pior do que a dos homens Não só Por questão De remuneração E de inclusão No mercado de trabalho Mas é porque Nós éramos Propriedade De homens Filhas Esposas E o dinheiro Da casa Nascerca de um homem E o dinheiro Da autonomia Muito Obrigada A minha próxima Fase era Eu quero ganhar Dinheiro Sim Quero Quero Eu quero ter Dinheiro Mas eu estou Quisando Incluindo Liberdade Software Incluindo Explorar O meu potencial Incluindo Ser relevante Eu quero ganhar Dinheiro Sim Mas eu quero Fazer tudo Eu sou Esse tipo De Ele Eu quero Aprender As coisas Ilegais Que estão Acontecendo Agora Com o Python Eu quero Explorar O meu potencial E o potencial Que a tecnologia Tem Eu quero Levar isso A outras Pessoas Eu quero Ter liberdade De fazer isso Eu quero Ter outras Pessoas Que querem A liberdade Que elas Têm Se elas Tiverem Tecnologia Eu quero E tem Isso Python Não é só Uma linguagem De programação Python É uma linguagem De comunicação Python É a maneira Em que Eu acordo E eu tenho Uma ideia E eu penso Em como Eu vou passar Essa ideia Para as outras Pessoas E a minha ideia No geral Tem a ver Com tecnologia Se eu soubesse Tintar Um quadro Seria a maneira Como eu passo Um 15 Para outras pessoas Eu não sei Tintar Eu sei programar Então Python É uma das formas Com que eu me comunico Python É só um martelo Dá para fazer Comunicar As suas ideias Em qualquer outro Que vai ter um programa Assim Python No caso É a minha Geógica Favorita Se eu tiver Um projeto Hoje Aliás Eu tenho Que é Outro dia A gente acordou Foi para a empresa Trabalhar E a gente pensou Como é que dá Para medir Se o Temer Está longe Ou perto De renunciar É exatamente isso Cara Será que o computador Consegue me dizer Se o Temer Está mais perto Ou mais longe Que anunciado Que ontem Então O que é que é isso A gente fez um crawler Que fugiu ao mundo Pegou todos os sites E viu O que que estava Quantas matérias Tinha a ver Com renúncia A cassação Dele Se puder Não Para claro E aí A gente fazia Essa conta De quantas Deram Enquanto Falavam Sobre isso E se está Esquentando Ou esfriando Esse assunto Na internet Serve para alguma coisa É com nada Mas era interessante E era a ideia Que a gente teve E a gente parou Tudo o que a gente Estava fazendo Para construir isso Porque É uma maneira De a gente se comunicar De fazer as nossas Ideias Virarem realidade Virem para a internet E Fazer o que a gente quiser Então Python É uma maneira Que a gente comunica Com as nossas ideias Também Não é só Sotras Prevendo Uma cala preta E Printar Alguma coisa Na sua cara E Python É o que hoje Tem permitido Sonhar O que que isso Quer dizer Eu vou mostrar Alguns exemplos Essa menina É gesta temporal Ela tem 25 anos E Ela tem O emprego Da comunidade Paga Que todo mundo Teria tempo Ela é paga Para programar Para o serenato Que é um Programa Software livre Que fica avaliando As contas Dos deputados Dos federais Para ver Se eles cometeram Alguma irregularidade E eram denúncias Automáticas E que são obrigadas A derrubar dinheiro Pela lei Ela tem 25 anos Ela foi levar Para o Brasil Conheceu a galera Lá E virou e falou Eu quero fazer Esse negócio aqui Eu adorei Esse projeto E aí Ela baixou Começou a programar E hoje Ela recebe dinheiro Para fazer isso Emprego Invejável E é sonhar É pegar Meta Fazer A menina Dó Dela É a Letícia Portela A Letícia Portela Era o senhor O senhor Nó Ela trabalhava Com M E com Matlab Na profissão dela Um dia Ela foi no Python Floripa Ela era de Florianópolis Estava trabalhando No Florianópolis Na verdade Eu até comunico E aí Ela conheceu A comunidade Python E ela disse assim Nossa Eu gostei muito de programar Eu achava que eu gostava De programar Porque eu gostava De minerar dados Em oceanografia Mas não Eu gostei de programar Aí ela virou Mudança de carreira Foi para Ribeirão Preto E foi trabalhar Com desenvolvimento web Que eu faço Que é o que muita gente De programação faz E ela ficou lá E aprendeu muita coisa Da surpresa Craig É o meu funcionário dela Em toda a cidade E viveu muitas coisas Nesse período E ela viveu coisas O suficiente Nesse período Mas porque ela não queria isso Porque ela queria trabalhar Com manipulação de dados Mas agora Ela não queria trabalhar Nem com manipulação de dados Em oceanografia Nem com webdesigner Nem com Fazer site Para os outros E aí Ela quer trabalhar Com essa parte Que a menina Falou ali De gerenciamento De linguagem natural De chatbot E ela já Propou de emprego De novo Voltou para a Flore E foi para trabalhar Com linguagem natural Então é isso Você tem que se permitir Sonhar E quebrar o ciclo É muito difícil Hoje eu quero aprender Hoje eu quero aprender Eu estou lá Eu vou aprender Eu vou criar uma estratégia De aprendizado Vamos lá E falar Você quer aprender Você vai aprender Hoje E amanhã você vai ser Programadora E você vai ter um emprego Você vai ganhar A mesma coisa que eu ganho Mentira Você vai aprender Você vai ter um processo De aprendizado Esse processo De aprendizado Vai ter algumas Fis prações E você tem que Persuadir Porque você tem Que se permitir Sonhar As galera Só tem O que recebeu Porque se permitiu Sonhar E foi atrás O impacto é sobre isso Sobre pessoas Te ajudam Para fazer isso Aqui no Rio A gente tem a Paulinha A Paulinha Que não está aqui Deixa eu ver Eu não sei Assim que eu cheguei Eu queria que se me filha Cadê você? Ela me respondeu Mas eu estava No palestra Vocês querem que eu venha? Sim Está a caminho A Paulinha Ela é uma das Fundadoras do pai Davidinho Ela ajuda muito A gente A programar E a sair Da sua zona de conforto E ajuda mesmo Assim Se você chegar A Paulinha E te quiser tirar a dúvida Ela vai te ajudar Desculpa Eu não sabia A Paulinha Ano passado No Brasil Foi a ganhadora Do prêmio Do Ofero Estrebeia De... Qual que é? O nome do prêmio? É Influência Na comunidade de Python Ela é a pessoa mais relevante Da comunidade de Python Desse ano Ela foi a pessoa Que ganhou o último prêmio Então é isso A gente trabalha E o nosso trabalho Vem sendo reconhecido O pai dele Brasil Já é o maior pai dele Do mundo Já é o pai dele Que tem a maior quantidade De pai dele De locais Abaixo dele Isso é relevante sim Tudo que a gente faz É relevante E é tão relevante Que a Paulinha Ganhou o prêmio E que essa semana A Paulinha Se tornou o porte Do PCF Vocês tem noção Com o pai dele Rio Tem uma menina Que virou porte E dá pra ir Com o software foundation A Paulinha A Paulinha A Paulinha A Paulinha Estudou comigo E falou Que vai com a porta E ela não vai fazer o mundo Então É preciso Se permitir sonhar Tem um processo De aprendizado No meio da gente Entre o que a gente Quer hoje E até onde a gente Tem o potencial De chegar Vocês tem o potencial De fazer tudo isso De ganhar o prêmio Da comunidade De ser porte Da PCF A Paulinha Estava aqui Comigo Vamos ver pra trás A gente batalhando E fazer um quadrinho E A comunidade Ainda tem Outros pontos Aqui Está muito vivo Não tem problema Que está a cara Minha voz Está com muita Baixosa E ali O que passa O lado também Esse é o Guido Não é nossa Essa é a cara dele Ele foi na camisa Do pai dele Ele resolve Que eu escolhi as imagens Em 2016 O Guido Foi na Paicom Aquela que eu falei Foi em Portland E ele pegou o microfone Para falar Ele é o keynote Ele é sempre Um dos keynote Da Paicom Porque o cara Desde a comunidade Ele fez a linguagem E tudo isso É isso que eu falei Em todas as reuniões Que a gente tem Graças a ele E ele é um dia Meio Para a comunidade E A 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 O que eu faço Todo dia É influenciar Todo o trabalho deles Só tem Uma programadora Mulher Só tem Uma programadora Mulher E A comunidade Faz realmente Veio como um Provento Então O Guido Em Pessoa Começou Um programa De mentoria Para mulheres Onde Se você quiser Ser Uma Como você Vela Como um projeto Baseado na ideia Que o melhor jeito De dar boas Meninas Para as pessoas Nos projetos É fazer uma Navagação De mentoria E piante Elas Pelos Processos De contribuição Então O Guido Falou Que A partir De 2016 Em que o Kiff Hanson Só Vão ter Mentores Mulheres Até Aumentar O número De corda E Então Está aumentando O número De possibilidades A visibilidade Está aumentando A gente Tem trabalhado Muito Tem Começado Da resultado E gente Muito relevante Tem começado A dar presente Então Se permitam sonhar E o processo De aprendizado Que a gente Vai chegar lá A todo o futuro E é isso Obrigada Eu tenho Três minutos Para abrir Para a pergunta O que quer dizer Uma pergunta Só Ninguém É porque Eu deixei Todo mundo Falar O neve Como você começou A gravar Como é que foi Ah então Eu tenho a escola Sem graça Para poda É porque Eu fiz técnico Em português Informática E eu fui para a faculdade De ciência Da reputação Então É sem graça Porque o caminho Qual que é o outro Feio Mas Eu estava falando Quanto é isso Para as meninas Há um pouquinho Esse tempo Que eu fui estudando E que muitas vezes Eu esbarro Em algumas dificuldades Eu sou de comunicação De uma Então Eu Sempre tive um Rãs com matemática Eu sempre esbarro Nisso Então Para mim Qualquer Uma grande vitória Que Vão da matemática É muito importante E eu tenho um grupo De grandes amigos Que são todos Programadores E Eu sempre tiro dúvidas Com eles E Nesse processo Um deles Me falou uma coisa Muito legal Eu queria compartilhar Aqui O Bernardo Alves Se o galera Põe em evento O Bernardo Fontes Que é famosinho Também Contente E aí Ele me falou Ele falou Cara Eu fiz uma Coaguladora Para resolver Equações quadráticas Que é uma coisa Bem simples Mas para mim Foi uma vitória Muito grande E eu falei E ele falou Cara Imagina a tua felicidade Esse foi o primeiro programa Que eu fiz na faculdade E eu cheguei todo mundo Para perguntar Para o meu pai E aí E aí Vejo Aproveita Aproveita A tua jornada Não se mede Pela regra Dos outros Porque Como eu estou Inserida E a gente Por estar aqui Naturalmente Está inserida Num grupo De pessoas Interessadas Em programação A gente Tenta Se comparar E eu acho Que isso Em qualquer Profissão Você tenta Se comparar E isso É uma faca De dois Gumes Porque Isso pode Te mover Para frente E isso pode Também Te tornar Frustrado Então você vê Aquele teu amigo Que começou junto Com você E já está Fazendo jogo Para caramba Enfim Você olha o fodão E você fica Pô Mas eu ainda estou Entendendo aqui O básico E na verdade O básico É você É o teu processo Curto processo Curto a jornada Depois que ele me falou Isso As coisas ficaram Mais leves Porque Apesar de eu ter Esse gap gigante Para os meus amigos Que tem dez anos de carreira Eu sempre pensava O único que eu vou ser O Bernardo O único que eu vou ser O Amie Nunca eu vou ser O Fulano Nunca eu vou ser O Turínco É foda Você fica com uma base Com o coração E aquilo vai espinando De alguma forma Então Eu achei que Esse conceito que ele deu Foi muito bom E eu queria passar Para todo mundo Aproveita a jornada Então Eu tenho que pegar Essa coisa aqui Pode falar Não, então A gente já acabou Não, calma aí Me pediram Para fazer isso E eu vou fazer Olá Pessoas no ao vivo Estão curtindo em casa Estamos no ao vivo No Facebook É um Mas Não sei Mas enfim Curtam aí Daí likezinhos A gente gosta de vocês Obrigada A gente ama vocês Com os corações Aí para vocês Dêem um dia Para vocês Sejam os primetinhos Não é o pirata Não, está sem rede Ah, tá É só o pirata É só o pirata Eu faço o que eu faço E eu coloquei o link Para o grupo do Telegram É só vocês irem no notepad.com Barra Manapirata Que eu coloquei o link Para dar join No grupo de Telegram Do evento de hoje Oi A noite Então Eu trabalho o dia todo E aí Se você tiver dúvida Eu vou ler a sua dúvida Na hora que você me mandou E de noite Eu vou responder Não existe chance Nenhuma de responder De noite É verdade Não existe Mas é só falar comigo Qualquer coisa Que precisar Estamos aí Obrigada Bem gente Tudo bom Eu vou pedir um pouco De paciência Porque eu fiquei Durante essa semana Quarto que eu não ia vir Mas eu sou demora Daí a minha mãe falou Que assim que eu acabasse O que eu estivesse fazendo aqui Era para eu ir embora Para casa Então Não vai ser rápido Porque eu falo muito Então eu vou pedir Para ficar me controlando A meio de tempo Mas vamos lá Enquanto você está entrando A luz na ilha Meu nome é Ana Carolina Da hora D-A-H-O-R-A Separado Exatamente assim Da forma que vocês estão pensando Bora Eu não sei Não adiverem esse sobrenome Alguns falam Que é da Holanda O dia de São Paulo Eu só sei Que eu sofro bastante com ele Só isso E que as pessoas Costumam achar Que eu sou muito mentida Tem muita coisa Porque é da hora Também do estudante Peitada das pessoas Eu faço ciência da computação Eu não vou perguntar quem que faz Porque acho que quando a Thaís levantou Porque tem algumas iniciantes Outras pessoas que estão querendo Que vieram o evento Que já a gente vai iniciar Eu faço ciência da computação Eu sou da equipe do Olab Que o Olab é um makerspace Ele é um espaço onde o objetivo dele É tornar acessível tecnologias Que normalmente a gente só vê em televisão Ou em filmes de Hollywood O Olab fica em Botafogo Na rua Martins Ferreira Número 12 Ali no bloco E o Olab lançou recentemente A Preta Lab Eu não sei se vocês conhecem Se já viram a falar Se já se inscreveram lá no formulário E a Preta Lab foi lançada dia 17 de março Cadê agora? Agora a Celeste Que eu não sei se ela já falou Se ela vai falar depois Ela estava lá participando E o que é a Preta Lab? A Preta Lab é uma iniciativa É difícil, né? A Preta Lab é uma iniciativa Que tem por objetivo Incentivar mais mulheres negras e indígenas Na tecnologia Não só mulheres negras e indígenas Do ponto de vista Ah, eu sou realmente negra Porque vocês estão vendo que sou negra Não Existem pessoas que têm ancestrais Que têm toda uma história na família dela Que ela ou é indígena Ou ela é negra E esse é o objetivo Você não precisa estar fazendo Ciência da Computação Engenharia, tecnologia, sistemas Nada disso Nós estamos recebendo muitas inscrições De meninas de design De comunicação De ideologia Muita, muita gente De diversas áreas Que sempre teve interesse Por tecnologia Mas elas sempre acharam que Ok Elas sempre acharam que Esse lugar não pertencia a elas Que elas não pertenciam a esse lugar Então nós já estamos Com quase 600 respostas Respostas no formulário Somos o teaser dos vídeos Nós fizemos vários vídeos Com várias mulheres Meninas Que a Olabi Julga de estar Ser referência Nas tecnologias Mas tipo Eu estou no vídeo Mas não Não estou É Natália ou Gabriela? Fernanda Óbvio Ok Passou, passei A Fernanda está no vídeo Também Por causa disso A gente estava com a mesma camisa Gravando o vídeo É só com o nome Ah, então ótimo É que são muitos nomes E Muitos Muitos Além desses projetos Tem outros projetos Meio aleatórios Eu já dou aula Para crianças De maker E o maker A cultura maker É simplesmente O nome bonitinho Que veio lá Para o meu antigo Mas A realidade É que Nós somos makers Nós brasileiros somos Porque todo mundo Tem um amor Que conserta a fechadura Todo mundo tem um amor Que sabe consertar chinelo Todo mundo tem um amor Que conserta o interruptor Então tipo O maker Vem da frase De Faça você mesmo Né É Você ir para o youtube Aprender e fazer Resolveu o seu problema Mas aí Como foi Vem lá O meu antigo O meu antigo Colocou o maker Ele falou Que você precisa Ter um espaço Você precisa Ter várias máquinas Você precisa Comprar uma máquina De nove mil reais E blá 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 E as pessoas Quando vêm Ouve essa palavra Make Elas se assustam E tipo assim Cara Não vou fazer isso Não tem uma pessoa Que perdeu Né Valeu Né E Nessa escola Eu procuro Incentivar os alunos Já que são crianças Fundamental 2 Incentivar eles Justamente para esse lado Porque Na educação hoje É tudo muito É Ah Você não sabe matemática Você não sabe matemática Porque você é de humano Ou porque o seu cérebro Do lado direito Blá 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 O seu cérebro do esquerdo É mais envolvido E tal Não estou admitindo Essas teorias Estou dizendo Que a gente Nós Nós Ser humanos Estamos em postos de desenvolvimento Então nós podemos quebrar Essas teorias Que são criadas Para explicar Por que você não consegue Fazer alguma coisa Né Então Já que eu dou aula Para a criança Eu procuro Tentar fazer com que eles Não tenham esse tipo De pensamento Porque nós Fomos acostumados A esse tipo de pensamento Mas como eles vão ser o futuro Eles podem trabalhar melhor Do que a gente Para mudar isso Tá Oi Outra coisa Que eu queria comentar É que Eu não quero ganhar dinheiro Eu ouvi Treta, treta Eu ouvi ali Eu estava ali atrás Como assim Mas assim Tem tudo uma explicação Né Eu entrei de férias Então eu Coloquei algumas pendências Em dia Como a Netflix E aí Na Netflix Vários comentários Vários documentários Que eu já tinha marcado Que eu queria assistir E aí eu comecei a assistir Na Deep Web Né Deep Web Que quando a gente fala Tipo Ih Meu Deus Drogas Pedofilia Você acessa a Deep Web E não deve ser criminal Não Ah Você sabe Hackear Facebook Nada disso Gente A Deep Web Tem Esse lado Dark Né Que são as de Dark Né Dark Web E tem o lado Que governos E hackers Né Hackers do bem Na verdade Na verdade Usam a Deep Web Pra eles caçarem Criminosos Caçarem pedóculos E também Pra que eles Conseguam pegar Materiais lá E tornar acessíveis Na nossa Na Web Na Web Claro Na Web Que a gente Acaba surfando Só Ainda estou fazendo a live Né Mas eu vou ter que falar isso A gente já vive numa Deep Web Porque Se a gente for parar pra ver Facebook Google Tem o controle Sobre todos As nossas idades Ok Bom Outro documentário Que eu vi Foi do Anonymous Só isso que eu vou falar O terceiro documentário Que eu vi Foi Foi do Aaron Schwartz Né Que tem uma imagem dele Quando consegui Colocar Que O Aaron Pra quem conhece Teve uma história Um pouco Complicada Super Super Desnecessária E tem até O manifesto dele Sobre Tornar A Tornar público Tornar livre O acesso A vários conteúdos Que Nós somos privados Conteúdos assim Artigos acadêmicos Por exemplo E No mesmo momento Que eu estava Vendo esse documentário Ontem Saí da revista Galil e eu Que eles estão Tentando Derrubar o site Sitehub Não sei se vocês conhecem E aí Bom Eles não podem Derrubar esse No primeiro momento Porque eu servido Hospedado na Rússia Então a Rússia Tem as leis dela Lá Que não deixam O governo americano Fechar o site Mas Eles Multaram A menina Em 15 milhões De reais E aí Eu estava vendo Documentário Já comecei a ficar Muito irritada Falei Cara Como é assim Eu estou vendo Documentário Aqui Já tem uma notícia Totalmente ao contrário Então Por que Que eu não quero Ganhar dinheiro Ou quer Agora chegou Agora ele Por que Que eu não quero Ganhar dinheiro Gente O dinheiro É necessário Para a gente Vivendo um mundo Que foi construído Hoje Então Eu brinquei Aqui Não é errado Você querer Ganhar dinheiro Porque É o mundo Que nós vivemos Hoje Só que Quando eu Terminei De assistir O documentário Finalmente Mais ou menos Eu encontrei Uma referência Uma referência De uma pessoa Que Ela quer mudar O mundo Mas ela não Quer mudar O mundo Não queria mudar O mundo Na verdade Que já faleceu Não queria mudar O mundo Através de uma empresa Ele queria Era que Todo mundo Participasse Dessa mudança E todo mundo Só vai participar De uma mudança A partir do momento Que a gente Tiver acesso Ao que Sei lá Dez pessoas Têm acesso Porque O valor De uma revista Acadêmica O valor De um site Para você Ler artigo É Por mês É muito alto Então Eu me identifiquei Muito com isso E numa das quais Ele disse Eu não quero Ter uma empresa Eu não quero Ter dinheiro Não que ele Não quisesse Ganhar o mínimo De dinheiro Porque no mundo Que a gente vive Hoje A gente precisa Ter o mínimo Mas ele não Queria ser Um milionário E eu me identifiquei Com isso Realmente As coisas que eu faço Não é para me tornar Milionária É que Para a galera Ter acesso O meio E aí eu brinco Que cara Quando eu conseguir Vai demorar um pouco Esse tipo de coisa Eu vou para o mato Sei lá Vou esquecer a internet Eu vou Abstrair total Porque a galera Já vai ter acesso A galera vai saber Se virar A galera não vai precisar Ter projetos Ou iniciativas Que tenham que Intermediar Esse tipo de coisa Não é errado Mas é a melhor Forma Que nós encontramos Para poder A gente hackear O governo Hackear o mundo Que a gente vive hoje Tá Então Conseguiu? Foi? Só que eu não vou chegar A galera Eu sou sem Ah, já sem E essa imagem Eu peguei Porque a primeira É muito divertida Segundo Eu já conhecia A história dela Tem um livro Esse filme É originado De um livro Do mesmo nome Em inglês Que agora esqueci E a autora Ela tem um site Que ela conta Isso Obrigada Ele tá Parece que não era certo Ela tem um site Que ela conta Além de contar Sobre o livro Ela diz Tudo que ela passou Para conseguir Ter acesso A toda a história Que nós vimos Que Hollywood Quis fazer o filme É Só tem um rio Ali Nunca Naquela época Um homem Um homem branco Ia virar E falar Opa, peraí Vou aqui Quebrar Essa placa De banheiro Acabou Todo mundo Acabou Isso aí Foi muito romantizado A gente entende Tudo bem Mas Vamos olhar Aqui pro objetivo As três São muito incríveis A do meio Por ser da matemática Que é uma área Que eu gosto muito Me chamou mais a atenção Mas tem uma cena Do filme Que esse nome também dá Será que tá como assim? Que ela fez o seguinte Ela descobriu Que uma máquina Ia substituir As meninas Os computadores Da NASA Ela conseguiu um livro Ela estudou E ela tinha Duas caminhos ali Ela poderia ter Ido até o superior dela E pedido Olha só Já sei programar Aqui ali Então Eu não ligo Pra as que vão ser Mandar embora Mas se você me colocar Na equipe principal Dos programadores Que vão Operar a máquina Pra mim tá tudo bem Ela tinha esse caminho Ela escolheu o caminho De juntar a galera As amigas delas Que seriam demitidas E ensinar a elas A programação Então Isso vai muito De acordo com O que a Thais falou Do pai dele Que nós não vamos ficar Jogando o seu O seu nível de conhecimento A gente vai chegar lá E vai te ajudar Pra você chegar No mesmo nível E aí você iria Ajudar outras pessoas Então Ela tinha um outro caminho Ela poderia ter se dado Muito bem Mas ela tinha Todo mundo com ela Então Hoje em dia Nós somos estimulados A competir E a queremos ser o melhor Então Quando as pessoas Chegam pra mim E falam assim Caramba Você é da hora Você é regressivo Eu falo Gente Para com isso Ou Cessa Muda a piada Não Cessa Parou Isso não é legal Porque Se não Cria-se Esse tipo de ambiente De ter uma pessoa Que vai mudar o mundo E não Esse não é o objetivo O objetivo É você ir espalhando E aí Vai, vai, vai E aí um pouco Muda aqui Um pouco muda em Caxias O povo muda lá Em Londres Muda isso aqui E quando vê Todo mundo se uniu Mudou Entendeu? Então Esse é Na verdade Tinha que ser o maior objetivo Dos coletivos Inclusive Inclusive São as iniciativas E das empresas Que tem o maior poder Sobre o mundo hoje É Mas O que eu vim falar hoje Porque eu já falei Um monte de coisa Eu vim falar Sobre programação Em C Com o Arduino Alguém Alguém aqui Já programou Mordendo Qual foi a sensação De vocês Quando viu a luz Acender Eu já deixei a programação Pronta Porque se todo mundo Fizer Se a gente fizer A programação É tudo mais Isso aqui é o Arduino Eu não sei se eu vou conseguir Mostrar o código Porque meu Contando Deu outro Problema aqui Deixa eu tirar aqui Ah Beleza Já tem gente Passando aí O Arduino Ele É o forma A placa Que foi criada Na Itália Tá Pra ele Tornar A robótica Mais acessível Esse era O objetivo Principal Quando A placa Foi criada Foi Em 2006 2007 Por aí Que tava sendo Uma época Que a robótica Tava sendo Muito disseminada Várias equipes Indo lá E aparecendo Muitas competições Só que Esse tipo de coisa Era pra um Grupo de pessoas E aí Esses italianos Viraram e falaram Não Vamos jogar Criar alguma coisa Que permita Que qualquer pessoa Com o mínimo De conhecimento Consiga criar Automatizar Ou criar Um carrinho Criar um robôzinho Criar uma robótica E tudo mais E aí A gente não sabe Arduíno O primeiro Arduíno Para o arduíno No mundo E hoje A gente aprende Várias variações De arduíno Inclusive Uma brasileira E aí O arduíno Ele não vem Para substituir A ciência antiga Ou também Não vem Para substituir A tecnologia antiga Ele na verdade Vem para postar Que você não Precisa cursar Dez semestres De ciência Na computação Na computação E engenharia Para você Criar uma robótica Basicamente é isso Ele é open source Por isso que tem Várias variações No arduíno Porque aí você consegue Pegar e reprogramar A máquina A máquina A placa E criar Alguma que esteja De acordo Com os seus objetivos Que também É um outro problema Porque às vezes Você estuda um monte De coisas E no final Você só quer Uma Só quer fazer Um negocinho Assim Que foi Sei lá Se levaria seis meses E o tempo Leva anos Né E torna Vem para isso Ele tem A parte digital E analógica Então você não Cria só Coisas físicas Para o arduíno Você pode Por exemplo É Criar um Um bot Se vocês pensam Se o bot É É um robôzinho Como é que eu vou te falar Ele é um robôzinho digital Na verdade Como se fosse Você conversando Com você mesmo Na verdade Você conversando Com o computador Tá O Telegram Usa bastante isso Quando você Oi Tá difícil Você É Quer Por exemplo Criar uma nova enquete Né O curvo Do Telegram É um É um É um bot E aí você pode Usar o arduíno Para ele ser O servidor principal E você ficar Se comunicando Com outra pessoa Se comunicar Com o próprio Com o próprio Telegram Né Tem tutoriais para isso Se o computador funcionar E eu mostro os links Que eu não fiz Slides Na verdade Eu separei vários links Para mostrar para você Que vocês anotarem E É para isso O arduíno não serve Só para acender a luz É a primeira coisa Que todo mundo faz Eu ganhei o primeiro kit Do arduíno No meu aniversário Que a minha tia chegou E falou assim O que você quer? Tia eu quero o kit arduíno O que que é isso? Aí eu fui E falou assim Você não sabe Que ela é assim Procura ver o que que é E eu mandei vários links Para ela E lá em casa É uma coisa legal Que todo mundo já Bem acostumado Então desde criança Ninguém liga O que você quer? Você quer uma barba? Não Eu quero um minigame Dá um minigame Dá qualquer coisa Então eu nunca tive Problemas com isso em casa E aí ela me deu esse kit E eu fui direto Tentar fazer a luz acelir Quando eu consegui Sério Minha mãe O que que você está gritando Quatro Minha mãe Isso aqui Uma coisa assim A sensibilidade da minha mãe É assim Impressionante E aí eu falei Cara As pessoas precisam saber disso E aí Eu acho que é meio que Por isso que eu sou professora Não sou professora Porque pedagogia Nada disso Não fiz Mas sou professora Para tentar Compartilhar as coisas E os alunos Quando eles fizeram Sábado passado Na verdade Alguma coisa Com alguma luz Fiscando Eles ficaram assim Mamãe Caraca Eu sou não sei o que Eu fiquei tipo Rindo muito Eu sou engenheira Eu sou Você é assim Você é Você está iniciando No meio Então é meio que você Volta a ser criança Quando você começa A mexer com a arruina Porque cada coisa Que você consegue fazer É tipo Chegou Chegou Cada coisa que você consegue fazer É uma vitória Eu vou tirar Já está passando na plaquinha Para vocês verem Depois eu aumento Para vocês verem A luz acendendo No restaurante São muitas páginas Vai deixar assim Esse site Que eles criaram Agora Uma IDE IDE é um ambiente que permite Que você faça programação Uma IDE É uma IDE Que permite Que você faça Programações Que envolvam Bibliotecas Arquivos externos Na verdade é isso Ponto É isso IDE E aí eles querem Uma IDE Online Porque O Arduino Quando você Entra no site Do Arduino Ponto Com Você pode Você Baixava O programinha Para você Começar a programar E agora Eles criaram Online Com toda essa questão Da nuvem E tudo mais Então Online Você consegue Guardar todos Os seus arquivos E depois Baixar E botar No computador Também Esse Arduino Uno É o Arduino Que eu estou aqui Mostrando para vocês Aquele ali Eu esqueci de trazer Que é o menorzinho Que são para projetos Que envolvam Outros tipos De placas Então Quanto maior Força ao projeto Maior vai ser A sua preocupação Com a organização Dele Com a engenharia Dele Saúde É difícil Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Esse aqui Gente Então Vou falando Tem um site Do meu computador Sim Então Quem tiver Com o celular Computador Desculpa É que eu tenho Esse brilho de baixinha Então Computador Com um bloco de notas Sei lá E quiser escrever os links Eu vou falando os links Que não estão Não estão seguindo Abrir ali Ah sim Eu posso fazer isso Aquele que está baixo Show Eu coloco lá então E aí o site Que fala aqui Mercado Livre Robocore A Robocore É a maior distribuidora Na verdade É a distribuidora mundial De ferramentas De robótica E eles tem uma classificação De universidades e escolas Do mundo inteiro As maiores universidades e escolas Consideradas por eles Os espaços que mais Como eu posso dizer assim Não só aprendem Mas conseguem praticar Robótica de fato E partiu as competições Nós temos Na primeira Na listagem principal Nós temos 16 ou 17 Universidades Entre universidades e escolas brasileiras Nessa primeira listagem Do primeiro ao vigésimo A classificação Como um dos principais espaços Que disseminam a robótica Dentre esses colégios Tem cinco Que são públicos Que eu fiquei bastante feliz Com isso Mas nenhum Do Rio de Janeiro Um de Ribeirão Preto Outro de Minas Gerais Brasília E dois Da Grande São Paulo Então assim A Robocore Além dela vender Os produtos Ela incentiva E patrocina Essas equipes Outro site É o Felipe Flock Que foi onde eu comprei O meu kit Demorou tipo uma semana Para chegar Ele sempre demorou Uma semana Para chegar E é de Santa Catarina Como eu não vou conseguir Mostrar o código hoje Eu vou falar De uma linguagem Totalmente diferente Da que a Thais falou Eu amo Python Total Só Que a linguagem Que a gente Inicia Na faculdade Sempre Porque as pessoas Dizem que é A linguagem mais fácil Para sintaxe mais É a linguagem em si Se você me perguntar Se eu gosto Eu não gosto dela Eu não a acho fácil Mas os professores Que já escutaram Anos atrás E programavam no papel Eles teriam opinião Contrária a mim A gente se dá Ali E por que C? Porque o C Primeiro que De frente de Python Não tem uma comunidade Muito ativa Existem grupos sim Como a SLA E o grupo principal Do C Só que não é muito ativo É tudo muito Mas isso tem Um porquê C é uma linguagem Muito científica Ela se originou Na comunidade científica E continuou Assim Ela é muito usada Para projetos Que envolvam Hapware e software E por isso Que eu ia falar Do workshop de Arduino Com C Porque é a linguagem Mais próxima Uma linguagem De médio nível A gente não fala Que é alto nível É a linguagem Mais próxima Do hardware A linguagem hardware Tem o nome Que é a sempre E vocês A linguagem Que eu aprendi O ciclo grau Então Sabe aquele negócio 0, 0, 0 Uma atriz LF Existem Quando ela falou Que é Informação Difícil Era isso A linguagem Desculpa aí Era um nível Mais baixo Quando a gente tem Dificuldade A gente Entende A linguagem Então Nós somos Complexos Nós temos Semântica Sintaxe Nós temos Inferências Então O computador Não tem isso Então Ele tem que falar Vai para a esquerda Ele O que é a esquerda? A gente tem Que ensinar E fazer Tudo Exatamente Por isso Que A gente Pensa Ah A equidade Nossa Não É Exatamente Isso Exatamente Isso O C Falam que é fácil Mas não é Porque ele Dá a atenção Para você fazer Tudo Parecido Com o Assemble Se você Errar Uma Uma linha Cara Você destrói O seu projeto Você pode Queimar Uma memória Você pode Queimar Uma placa de vídeo Você pode Fazer isso Porque é a linguagem De rá O C O C Está próximo Diz Então O ERIO Que você Dá Em uma Das aulas Tem uma Matéria Que mistura C e Acende Foi bem complicado E Uma das aulas A professora ensina Você A fazer um vírus Para o computador Para você Travar a memória Para você Entender Como é que funciona O vírus No computador Normalmente Quem é que vê Mr. Robot Uma série Show Tem uma Uma cena Várias cenas Na verdade Que ele está No computador Mas tem uma cena Que ele está Com vários servidores Abertos Ele está tentando Pesquisar Pessoas Com o Facebook Ele olhando A série Falei Gente Essa linguagem Não é uma linguagem E o C Nada disso E ele foi pesquisar Então na cena O cara Estava programando Em Assemble Para poder fazer Para poder Hackear O PC De um cara Lá Então Nessa série Por mais que Existam várias mentiras Várias mentiras Qualquer coisa Que seja colocada Na mídia Tem muitas verdades Porque ele teve Que conversar Com vários hackers Para ele entender Como ele ia Como é que ele ia Fingir que ele Era um hacker Que linguagem Ele deveria Ficar aparecendo Na hora Que a câmera Estivesse em cima Então A linguagem Resolva para isso Nessa A aula De você Construir um vírus Para você Quebrar a memória Primeiro Você fazia em C E depois Você convertia Para sempre Que aí entra No que a Glória Falou Nós somos complexos Então Era uma conversão Cansativa Com vários zeros E um Vários zeros E um Zeros E um Para você conseguir Travar o computador E o engraçado Desse tipo De trabalho É que você Só consegue Fazer uma vez Você travou Aquele computador Bom Então era Para você Explicou Que travou E depois O computador Vai conseguir Se defender Contra aquele ataque Porque ele já Vai ter Na memória Dele Uma cópia Daquele ataque O antivírus Que seja Vai ter uma cópia Daquele ataque Quando tentar fazer De novo Ele vai bloquear Então a gente Só tinha uma chance Na aula Vocês imaginam Desesperados Que eu estou tendo Eu estou tendo Só tenho uma chance Para hackear E a professora Ria bacana Mas por quê É uma aula de laboratório E nós temos Que enviar isso No EAD E tinha um período Até o final da aula Então se você Não conseguisse Você não conseguiu Você não é um hacker Você é uma pessoa Você vai sair chateada Você vai sair Tipo Cara Quem sou eu Sabe O que eu estou fazendo aqui Mas a maioria Conseguiu Tiveram gente Que não conseguiu A gente juntou Com o colega Que estava conseguido E a gente foi fazendo Então se E assim Nessas linguagens Que são um pouco Diferentes de pai Elas são dessa forma E às vezes As frustram as pessoas Então vocês imaginam Quem nunca programou Entrar direto Nessas linguagens Né Aí por meio De muitas Muitas discussões Lá na universidade E aí Como a coisa Eu fui estudando O Paredes Do Paredes Criando o Paredes Da PUC lá E aí tem O pessoal organizando Lá Que eu não criei Vamos ver a galera Na praia Vamos fazer O Paredes Da PUC E aí Fomos Vendo esse movimento Mas eles começaram A considerar A considerar Que Python Era uma linguagem Mais fácil Para ser ensinada No primeiro período Mas só para ler Dinheiro Quem faz O Sessão da Computação Eu faço O Sessão da Computação Vai continuar com você Ponto Só tem que Olha só É isso Agora Quem faz Engenharia da Computação Vai ter a matéria A matéria de produção A pai Então a faculdade Colocou esse ano Eu falei Graças a Deus Vocês estão Conseguindo Rés Para de ser chato E aí eles Colocaram Essa matéria de produção E a galera Tem se dado Bem Só que o problema Também é que Muitos monitores E muitas pessoas Ali Não estavam Acostumadas Com esse tipo De linguagem Porque realmente É bem difícil Quando você é acostumado Algo muito difícil E de repente Fica tudo muito fácil Que cria vários questionamentos Fiz assim Cara, mas não Aí você começa E aí você trava Entendeu? Porque a tradição é difícil Só que é um N problema E aí Eu escolhi um C Para argumento Normalmente eu não uso C Só que Não para para mostrar isso Para? Então tá bom Eu participei de um projeto No Hackathon Que foi Foi a criação Do Do Flux O que que é Flux? Flux Ele é um sustançório Que serve de sinalizador Para ciclista no trânsito Porque Todos os sinais Que nós temos hoje Por mais no Brasil Foi a pesquisa que nós colocamos São sinais para motoristas De caminhões Carros E enfim Motoristas que não sejam ciclistas Nem motociclista E aí também Vários dados Que foram lançados Que mesmo com a criação Dessa ciclovia O número de acidentes No trânsito com ciclistas Não diminuiu Só em São Paulo A cada A cada Três Três acidentes Uma É uma morte Para um ciclista É algo assim Tudo dá E algo bem assustador Então Nós temos um suspensório Tá Eu não sei se vai dar para mostrar A foto aqui É um suspensório normal Como a gente usa Para sair e tal Só que ele é cheio de LED E tem um botão Que ele vai controlar Essa Essa questão de Acende ou apaga o LED Dando uma seta Sabe que eu fui passar Para uma competição Que era Campus Mobile Campus Mobile Que é uma competição Mobile Ou seja Eu tive que ter um aplicativo Eu fui para São Paulo E criei um aplicativo lá Para você Eu falei Não vou criar essa aqui Não vou mexer em nada Porque senão Eu vou ter que mudar tudo E aí lá Eu percebi Que tipo Gente Não tinha como Continuar usando A linguagem Que eu estava usando Porque quando você Mexe com rápido Se torna mais difícil Porque qualquer coisinha Que queime Você vai ter que comprar A minha sorte É que Eu falo muito Tipo Ah Comecei a conseguir Coisas emprestadas Lá onde eu estava Na convenção Então Eu falei Gente Então Eu estava na USP Primeiro juntinho da USP Aí eu falei Consegui Fazer uma teste Com o pessoal No laboratório E eles emprestavam Todos os seus suores As práticas Para não usar lá Porque Aconteceu de queimar Coisas lá Queimar uma coisa Lá Fica tipo Cara Foi lá Com a boa competição E eles me emprestaram E aí eu mudei A programação toda A competição Durava uma semana Tipo assim Foi uma semana Bem pesada Esse projeto É feito em grupo Só que só eu Fui para a competição Tipo assim A gente se inscreveu E na hora Só eu fui E aí Nisso Esse projeto Acabou abrindo Muito a minha cabeça Em relação à linguagem Porque eu nunca gostei De ser Mas eu tinha que aprender De ser Então eu não usava Ele fora da faculdade Eu tive que começar A usar ele fora da faculdade Para poder imaginar Os projetos Então é um exemplo De que É bom você Não é que você Ter que saber tudo Mas é bom você Ter noção De algumas coisas E ser Vamos dizer assim Ser especialista Empaica Mas tem a noção De outro linguagem Porque em algum momento Você precisa usar ela E vai ser um momento Que você não vai ter Ninguém do seu lado Para te ajudar E você vai ficar Já era E você não pode falar Que já era E fazer Então foi por causa De ser especialista Que ele me ajudou Opa Posso falar A minha história Agora que acabou A minha história Ainda está Ainda está Ainda está Foi por causa De ser especialista De ser especialista Agora eu vou Abrir um pouco Porque eu não sei Tem vários links Coloca naquele link Depois da outra palavra Por favor Esse aí é o manifesto Lembra que eu falei Mas enfim Não para Vamos virar anarquista Vamos destruir o governo Não é Mas eu disse A vontade A vontade Não falta Mas É bem que a gente Para a gente perceber Como é diferente Como é diferente As pessoas que têm acesso Ao conhecimento E as pessoas que não têm acesso Quando eu costumo falar Por isso que eu falei Vincão Eu costumo lá Na PUCRI Quando eu falo isso Muitos falam assim Cara A linguagem nuvem É criada lá Você estudou Num lugar Que tem um laboratório tal Você estudou Não sei o que E aí eu fico assim Acontecem tantas coisas lá Internamente Para quem é aluno Que não é aberta Porque eu fico assim Cara O que vale Eu estar aprendendo Se eu vou Sair de lá E lidar com pessoas Que não têm o mesmo conhecimento Que eu E é uma coisa Que me incomoda Não é uma coisa Que me deixa feliz Então eu volto Nisso Do porquê Não ser milionária Porque É uma competição Que rola E aí você Colocar em situações Que Olha só Eu tenho que ser o melhor Nisso aqui Ponto Não tem espaço Para você Entendeu Então Quando ele Ele criou Ele não só Esse manifesto Como vários outros Quando ele Inveja o J.S. Thor Um mês depois Que ele morreu Um menino De 14 anos Lendo Uma revista Da J.S. Thor E descobriu Que tinha Existia Uma Uma possível Pura Para o Câncer Pancreásico Quando ele Tinha 14 anos Na época E ele Saiu enviando Vários E-mails Ele Saiu enviando Vários E-mails Ele Saiu enviando Vários E-mails Para os Os Professoros Que estavam No artigo E só Respondeu Dizendo E Eles Passaram Semanas Semanas Trabalhando Naquilo Ali E De repente Jogaram Em uma dessas Desses jornais Americanas Que um Menino De 14 anos Junto Com o Pesquisador Tinha Conseguido Descobrir Que tinha Cura Para o Câncer Pancreásico E Que eles Iam Começar A Fazer Esses Testes Quando Eles Foram Entrevistar O Menino O menino Disse Assim Pois É Tudo Que o El Fez Agora Tem Um Resultado Agora As pessoas Estão Entendendo Por que Que todo Mundo Tinha Que ler Um Artigo Da Jess Só Porque É um Coincimento Muito Rico Nós Não Podemos Desprezar Artigos Que são De Empresas Ou Universidades Que a gente Julga Preconceituosas Que a gente Julga Isso Julga Que Não Podemos Desprezar A Tipos Cois Por que? Porque Mesmo Com tudo Contra Eles Produzem Conteúdos De Alta Qualidade E Esse Conteúdo De Alta Qualidade Não É Uma Coisa Rotativa Ele Ele Fica Ali Naquele Grupo Aí Vai Para Outro Grupo Finalmente São Filhos Sobrinhos Amigos Que Tem O Tipo De Pensamento E Fica Ali Então Vai Ser Sempre Esse Tipo De Pessoa Que Vai Aparecer E Dizer Criou Criou A Cultura Solucionou Um Problema Entendeu Então Todo Mundo Tem O De Solucionar Você Às Vezes Não Precisa Estar De Uma Universidade Para Solucionar Problema Aí Vem Aquela Coisa De Cara Mas Hoje No mundo Que a gente vive Hoje Pessoal Fala Que Sem Uma Pós Sem Isso Sem Quinto Você Não Chega A Lugar Nenhum Existe Pessoas E Pessoas Destinos E Destinos E Objetivos E Objetivos Você Quer Eu Quero Seguir Do Estado Doutorado Mas Tem um Porquê Para Isso Não É Por Por De Tito É Porque Eu Encontrei Ali Formas De Conseguir Ter O Conteúdo Que Eu Quero Ter Aceso Bom Existe Pessoas Que Querem Fazer Porque Sei Lá Que Estudar Lá Fora E Beleza Existe Pessoas Que Querem Fazer E Se Sentem Totalmente Fora Do Ambiente Fala Cara Eu Não Quero Fazer Nada Disso Então O Que Eu Sou Nada Não Você Não Nada Você Tem O Mesmo O Mesmo O Mesmo Não Nível De Conhecimento Mas A Mesma Força Usa Tipo Assim Todo Mundo Aqui A Menhuma Força Só Que Cada Um Usa Em Momentos Que Dá Mais Então Sei Lá A A Menhuma Força Aqui Mas Se Ela Cair Aqui Agora Deitada Ela Vai Precisar De Uma Força Maior Porque Sei Lá Vai Tô Teve Um Idoso Que Perdeu O Braço Dele E Ele Não Tinha Dinheiro Para Comprar Uma Prótese Ele Construiu A Prótese De Sucata Sucata De Bicicleta Sucata De Carro Várias Coisas Saiu Lá De Brás De Aí O Fantástico Foi Entrevistar E Cara Você Sensacional Mas Vamos Aqui Imagina Uma Prótese De 100 Réais Que Vem Lá De Londres Deram A Prótese Para O Cara Um Mês Depois Ele Disse Que Ele Não Ia Usar Mais Aquela Prótese Porque Ela Não Se A Prótese Não Fazia Isso Aqui Ela Só Fazia Isso Aqui Mas Ela Não Mexia Os Delos E O Que Ele Tinha Criado Com A Sucata Ele Conseguia Mexer O Polegar E Segui Ele Foi Refez A Prótese Dele E Conseguiu Mexer Esses Aqui Mas Com Muita Dificuldade Com Tinha E Por que Eu achei Engraçado Isso Ofereceram Para Ele Um Produto Que Pesquisadores Renomados Que Vem lá De Londres Que Tudo Aquilo Ofereceram A Ele E Ele Não Se Adapitou E Ele Teve Coragem De Dizer Isso E Por que Eu estou Dizendo Isso Nós Nos Falta Coragem De Dizer Isso Para Esse Tipo De Pessoa Chega Aqui Não Porque Olha Estou Te Oferecendo Aqui Vai Fazer Intercâmbio Não Não Sou Contra As Pessoas Fazerem Intercâmbio Eu Também Quero Conhecer Outros Países Só Que Às Vezes Não É Indo Lá Fora Buscar Uma Solução Que Você Vai Contar Uma Que É Não Somos Capazes Diz Então Quando Vejo Aqui Várias Mulheres Várias Meninas Que Querem Aprender A Programar Para Entrar No Mercado Que Aprender Programar Para Ser Do Hino Isso Me Deixa Feliz Porque De Alguma Forma Tudo Que Tem N Pessoas Tentando Fazer Há Muito Tempo De Ajudar A Inclusão Tá Fazendo Efeito Vocês Viram Alguma Reportagem Vira Alguma Revista Vocês Virem Algum Programa Que Cara A área Tecnologia É o Futuro Eu Preciso Estar Participando Disso Eu Não Tenho Que Ficar Só Assistindo Eu Tenho Quando Me Perguntar Vai Falar Não Faça Isso Aqui Não Criam Que A 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 Criam A A A A A Quando você consegue fazer isso aqui, e minha mãe ria, minha mãe ria para você é muito boa, garota. Eu estava com uma felicidade, porque eu não faço engenharia elétrica. Então tudo que eu sei dessa parte eletrônica é porque eu fico buscando. O meu curso de ciência da computação não tem esse foco. Então quando você consegue fazer algo que não é do seu dia a dia, você vai buscando, mas ele não faz parte do seu dia a dia. Mas mesmo assim você consegue criar alguma coisa nisso, você tem que ficar muito feliz. E compartilhar mesmo para que outras pessoas vejam que, cara, dá para acender um leque fazendo comunicação social. Dá para fazer. Não se sinta. Eu faço ensaio e vou fazer um projeto com uma doenda. Aí o meu leque acendeu e eu fiquei... Então, cara, isso é muito bom. O pessoal de design lá, eu gosto muito deles. Que eles têm esse espírito. Tipo, eu faço designer, mas eles mexem com eletrônica, mexem com programação. Eles são curiosos pra caramba. E que às vezes falta isso para quem faz engenharia. Porque eu fico fechado a minha engenharia e é isso que eu vou fazer antes que vai mudar o mundo. E eu falo, ah, vou olhar mais rápido disso. Então, esse tipo de coisa, de ficar feliz, mas tem que acender para ter essa filha, tem que pegar um projeto e tal. Esse medo faz você conseguir fazer as coisas. Não, mas tem que ganhar O que é que é nisso? E, não é? Eu estou falando de um projeto que eu falei sobre cristal, mas que eu sou muito primordial. E, se eu estou falando de um projeto, mas, eu não vou falar de um projeto. Eu ainda por um leis, então, achei muito interessante o que eu conheço aqui. Será que gostava de um projeto, eu soubeu, assim, chamar e gostava de chamar Riquim Billi, que é um a linha em Cuba. É essa coisa bem que aquilo não tem esse nome, porque Cuba, quando é uma crise, os engenheiros e os, eles, então é uma puta crise, eles não conseguiam mais produzir, formar engenheiros suficientes, aí eles, o governo expandiu, tentou, mas abri o ensino da engenharia para esses construtores que faziam as coisas assustadas. Depois eu até posso te passar, é um livro que chama, tá em francês, mas é um estudo sobre a desobediência tecnológica, é interessante, não sei se você chegou a ver esse, não, eu faço depois, ah, não faz bem legal, é bem bacana. Da Cuba eu não sabia, eu falo tão alto que eu não preciso do microfone. Eu vi esse movimento eu não sabia na Cuba, mas eu sei da África. Na África, a galera faz muito, gente, a África cresceu de uma forma, assim, tão bonita, e muita gente não tem esse conhecimento do que acontece lá. A África tem uma cultura maker muito forte, uma cultura de pessoas que estão fazendo com o que eles têm lá, não com coisas que eles ficam importando, não, com coisas que eles têm lá. Então, por exemplo, uma impressão 3D, saiu uma reportagem que um cara lá, que não é pesquisador, não é nada disso, criou uma impressão 3D com sucata. Porque ele via na televisão, é caro, ele falou, cara, mas eu quero uma impressão 3D, como é que eu vou fazer? E eu vou fazer? E eu vou fazer? E eu vou fazer isso, do dia a dia dele, sucatas de bicicleta, sucatas de carro, sucatas de celulares. Então, muita coisa... O que ele comprou de fora foi um Arduino, para poder automatizar a gente vai aprender. Mas esses lugares que são distantes e que tem uma cultura um pouco parecida com a do brasileiro, que é uma cultura muito formal, eles estão fazendo. Estão fazendo com coisas de lá. Então por que a gente tem que sair daqui, vamos por esse problema do trósito, vamos lá em Singapura, que tem um trânsito, um dos melhores trânsitos do mundo, vamos lá em Singapura e ver o que eles estão fazendo lá e aplicar aqui. Não funciona, podemos tentar fazer, mas não é a primeira opção, tem que ser a primeira opção, tem que ser uma das últimas. A primeira opção é você pegar daqui e olhar aqui no seu ambiente, olha só, eu vivo aqui no Rio de Janeiro, que foi o que aconteceu com o fluxo? Ah, eu vivo aqui no Rio de Janeiro, tem ciclovia? Tem ciclovia aonde? Tem ciclovia na Lagoa. Tem ciclovia em Caxias? Eu estou de Caxias. Não, eu tenho ciclovia em Caxias. Tá bom. Não... 9 temos ciclovia também no vivo, tem que cucar. Tem? O GRU. UMA LUIS variouss? Não tem na Pachada, não tem. Just cannot, no Wilde ir na liga. Então assim, foi meio que assim que surgiu o fluxo, a gente começou a solucionar o problema da nossa cidade, daqui do estado do Rio de Janeiro. Vamos arrumar como? Ah gente, vamos entrar no site aqui pra Itália. Porque a Itália também, quando querem fazer pesquisa sobre transporte, todo mundo vai pra Itália. Porque o governo e os pesquisadores, eles têm um grupo muito forte pra solucionar os problemas lá da Itália. Mas todo mundo vai lá na Itália ali. Então depois a gente falou, cara, não tem como ser um sinalizador. Muito claro porque a gente vive num caso que é perigoso. As pessoas estão roubando, só não estão roubando a alma, porque... Não inventaram, mas vocês já inventaram, entendeu? Duvidam de tudo. Do que? As pessoas estão sem dinheiro, as pessoas estão roubando, a gente está roubando um alto índice de insegurança no Rio de Janeiro. Então você tem que pensar em algo que seja barato pra quem for usar e que não prejudique se for roubado, se defulta. As pessoas acham que é uma história super. Não, você viajar é livre, você não pode nada disso, entendeu? Isso que tem que ter um programa real. Por que você manda de bicicleta? Eu não tenho medo de andar de bicicleta. Fora do meu espaço ali de Caxias, eu tenho medo. Entendeu? Mas aí o fluxo pode ajudar com esse medo? Talvez. O fluxo pode ajudar, pelo menos, a mostrar o fluxo que as bicicletas existem. Porque assim, vocês podem pesquisar. Isso tudo... Não, não. Então, tem um botão, e aí lá nessa parte mobile, como que tinha que ter a parte mobile, eu só fiz um aplicativo pra ser o sistema da voz. Então, do Arduino, tem duas funções só, o Arduino, tá? Pra fazer o código. É o setup e... Agora eu vou colocar. Dá certo. Luque, luque. Tá certo. 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 Então, eu exigei duas funções. Setup e luque. E como é que... Como é que ele fez... Deve me virar pra ter tudo aí. Ali no setup, esse pin, esse pin volt, ele tá dizendo que, no circuito que eu fiz aqui, eu disse que na parte digital do algoritmo, o meu LED ia acender a partir do número 13. Ia ser a saída do LED. Ok? Então, no setup, você coloca esse tipo de coisa, esse tipo de informação de variáveis da entrada e saída do seu circuito. No loop, você não vai fazer as brincadeirinhas. Tá. Ele vai acender de quanto quanto tempo? Ele vai acender sempre? Eu poderia colocar para ele acender sempre, que seria só tirar o flow dali e deixar o raio. Entendeu? Mas como é que eu fiz no fluxo? No fluxo, o quadro ficava um pouco maior. É um pouco maior. Porque eu tive que colocar o sistema de voz, eu tive que colocar o sensor Bluetooth. Né? Então, ainda tem essa vontade. No fluxo, você pode ter vários sensores, várias coisas. Você pensa aí, mas não é o sensor para fazer isso. Então, o Bluetooth que, com o celular ligado, o Bluetooth do celular ligado, eu ficava falando, com o aplicativo. Do fluxo no celular, pelo WhatsApp, da Direta. O suspensório, ele estava aceso, mas de forma bem fraquinha. Só para dizer que o ciclista está ali na rua. Então, nós testamos no sol, lá de São Paulo, e dava para enxergar a leste. Então, beleiro. Deixamos naquele nível. E aí, quando eu falava direita, ele começava a piscar direita ou dano certo para a direita. Então, ele pescava, ele pisca por 10 segundos só. que é o tempo que a gente viu que dá para você fazer isso, atravessar e fazer a volta. Então, no loop, eu consigo fazer tipo de brincadeira. Quanto tempo ele vai acender? Se ele vai ficar piscando? Ali eu deixei ele piscando por um segundo. Aí, o Arduino trabalha com o minérfito. Não, ele trabalha com o minérfito. Então, o 13 é somente aqui no Arduino, o lugarzinho que eu coloquei, que vai ser do LED. E High and Low, se a gente traduzir, é exatamente a tradução. Outra coisa engraçada do Arduino, é exatamente, na maior parte das vezes, as coisas que você pensa em português, é só você traduzir para o inglês. Ponto. É uma linguagem C, mas é uma linguagem C light. Porque, primeiro, só tem essas duas funções. Não tem todas as funções que a linguagem C original possui. E, segundo, porque a prioridade ali não é a programação. Então, você tem que fazer o mínimo, tem que ser uma programação minimalista, não precisa ser muito grande e nem muito complexa. Você pode fazer uma programação complexa, mas não é necessário. Porque você tem que trabalhar mais o hardware, não a programação. A programação vai dar a vida do que você quer fazer, mas não é o principal objetivo. O Arduino? Caraca? Já passou três minutos, eu vou continuar falando. Que tal? Que arte esta? Caraca! E ainda é pequenina, é com gente. E ainda tem que trabalhar mais o sistema de arte. Eu não poderia deixar de sair sem mostrar o Hello Word, que é o que todo mundo faz também quando está programando. Quando você está usando o Arduino, todo mundo vai sentir a luz. Quando você está programando, a única coisa que você vai fazer é o Hello Word. Esse é o Hello Word em si. Não se engane por essa facilidade aí. Isso piora, piora muito. Mas esse é o Hello Word em si. Tem um site, que depois eu coloco lá no site que a menina falou, que é um site de competição de códigos feios. Nossa, muito divertido. Várias formas de você fazer o Hello Word. Tipo, formas mega difíceis. Eu falo assim, gente, mas é uma competição. Assim como existe uma competição de projetos inúteis. De uma universidade lá do ITP, de Nova York. O que são esses projetos inúteis? São projetos que são inúteis para o mundo, para os pesquisadores e tudo mais. Mas eles servem para você ficar treinando as habilidades. Então essa universidade faz uma competição todo ano de projetos inúteis. E aí você cria qualquer coisa só para você testar o seu conhecimento. Então, tipo assim, é muito, muito legal. A gente poderia fazer isso aqui no Brasil total. Fazer vários projetos bem ruins. Só para trincar a programação rápida. Fica a dica aí para a parede. Já estou jogando, tá? Estou jogando no ar. Estou jogando. E como ganhando-se, o IoT é basicamente isso. Não é? Tem um monte de coisa que faz. Exatamente. Fora a vida. Fora a vida. Justamente. A vida que eu estou falando do IoT. Já estou perdendo já. É do IoT. Exatamente. Que são vários projetos que são úteis. Só que, cara. Vocês vão parar para ver. Não tem segurança. É a maior discussão na internet das coisas. Não existe segurança. Então, se a partir de hoje as coisas ficarem conectadas. Realmente todas conectarem. O nosso protocolo de segurança não suportaria isso. A gente não tem mais uma coisa que é muito importante. Exatamente. Tem um filme que o cara. Tá no Netflix também. Netflix é vida. Ó. Tem um filme que eu esqueci, né? Do Mr. Robot. Que é também segurança. Igual a internet das coisas. E o hacker, ele consegue a casa toda. Automatizada. Toda automatizada. Toda interligada. E o cara consegue fazer N coisas. Prender a família. E aí soltaram o que ele quer. Tenta matar. Então, gente, assim, eu... É real. Eu acho que a caixa das coisas pode ajudar a gente em muita coisa. Mas nós não temos ainda... Tem muito a evoluir. E as pessoas estão matando isso como uma coisa já desenvolvida. Ponto. A gente pode jogar para o mundo e o pessoal que se tem. A gente está engatinhando. Tem muita coisa para desenvolver. Ainda mais que muita gente não sabe nem o que é isso. Mas eles devem jogar aí. Vamos jogar. Para todo mundo sentir o que é. Aí as pessoas que não sabem o que é isso, vão conseguir uma condição na série. A casa vai tentar matar. É. É, eles acham que é super seguro. Tem outro filme também. O nome é A Rede. Passando a Google. De 95. Tipo, eles hackeiam toda a vida dela. E faz ela se passar por outra pessoa. Até o sistema da polícia. Fez com que ela fosse uma pessoa super ruim. E ela ficou presa naquela situação. Para sair disso. Foi muito difícil. E depois. Eu não tinha perdido nada. Você não tem nada. Ah! Eu estava na Netflix também. Na Netflix também. Netflix é ótimo. E o bom é que ela fica te indicando vários filmes e quadros. Você não consegue sair daquele vínculo de espelho pra sempre Mas eu vou encerrar Eu tô quase a fome aqui Então, gente, obrigada É só colocar na minha camisa da hora Que vocês vão achar no Facebook, no Twitter Que seja, eu acho que não tem mais ninguém Mentira, tem essa na minha camisa da hora Mas eu tô com uma foto que dá pra reconhecer Quem tiver interesse No projeto da Preta Live E quiser saber mais, quiser acessar como live Por favor Eu vou deixar o link lá Do site pra vocês fazerem E os outros links de tudo que vai falar daqui Tá bom?